Tranca aí já. Fala meus bigs, aí ó, campeonatozinho do quilão aí, primeiro do ano, hein, vai rolar, hein, na Twitch agora, 400KGFPS aí na Twitch, tamo junto, arrasta pra cima, é nóis, valeu, hoje é da cash. Fala meus bigs, aí ó, campeonatozinho do quilão aí, primeiro do ano, hein, aí. Vai rolar, hein, na Twitch agora, 400KGFPS aí na Twitch, tamo junto, arrasta pra cima, é nóis, valeu, hoje é da cash, fala meus bigs, aí ó, campeonatozinho do quilão aí, primeiro do ano, hein, vai rolar, hein, na Twitch agora, 400KGFPS aí na Twitch, tamo junto, arrasta pra cima, é nóis, valeu, hoje é da cash, fala meus bigs. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, meus bigs, só fazer a divulgação aqui da live aqui, só um minuto, bota aqui na Twitch aqui, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não entra mais time nenhum, hein, galera? Já foi, time que foi, foi. Salve! O que foi, Vim? Fala. O que foi, Vim? O que foi, Vim? O que foi, Vim? E aí Como é que tá, Big? Pronto, tudo ok aqui, deixa eu ver, beleza, Menor mandou, times todos on, deixa eu só mandar aqui no TS também, que é o moleque que me chama o saco Aquele bagulho que eu te mandei, aquele dinheiro que eu te mandei entrou na conta pra tu arrumar a tabela aí pra mim, pra deixar mais de boa, já é, pô, mas também aqueles caras lá, tu já tá brigando pra banir eles, né, mano? E também não conta pra ninguém também que eu tô de hockey não, tá? Falou, mano, nosso segredo, nosso segredo, falou, falou, falou Que escrando, cara Ai, caralho Vamos lá, galera, então, semana do quilão aí, tamo junto, caralho, olha que seu safado, cadê você e seu time aqui, cadê a Serene Gold aqui pra jogar aqui o meu campeonato, porra, caralho, tu falha, porra, na missão Galera, o servidor vai ser o 35 normal de jogo, tá? Pra geral saber, pra geral ficar ligado, vai ser aquele esquema, deixa o slot aberto pra, deixa o slot aberto pra mim, pra eu entrar, pra invadir a sala E, que mais? Aquela parada de não ficar chorando também, porra, mal tá usando a parada que não pode, jaqueta, pede pra atirar, tem a fair play, não vai perder o jogo e depois vai falar, ah, o cara tá fazendo o que? Não Viu, quita e foda-se, só essa parada aí mesmo, e, beleza, bateu 19 times, tá? Tá? Salvar aqui o bagulho, calma aí Aqui Pronto, aqui, ó Então, deixa eu só mudar a tela aqui, ó Tá? Aqui, todos os 19 times, tudo na ordem, tá? Nessa ordemzinha aqui Todos que pegaram vaga e tal E, vou embaralhar aquela embaralhada três vezes Já é, porra, de saudade, irmão Não vai rolar aquela parada não, vou raspar a cabeça, mano, de hoje Um Dois Três Quero raspar a cabeça, meu parceiro Aí, beleza Aí, agora tá certo, né? Embaralhar ele três vezes, aí vem pra cá Já é muito tempo quando faço campeonato Aí, agora, vou sortear os mapas Galera, eu pedi pra não ter Lutz, então, vão botar sem Lutz, sem campeonato Mas, semana que vem, eu vou botar Lutz, tá? Já tô avisando logo, porra Um, dois, três, quatro, cinco, cinco 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 mapas que vão rolar Vamos sortear todos os mapas Storm, Blow Down, Sand Final vai ser na safe housezinha Tá? Deixa eu só botar aqui Deixa eu ver qual é Storm Tube Blow City Bora Blow City Down Sandstorm Na semifinal E final Safe housezinha House Final É isso, vou iniciar o torneio Campeonato de número Edição número 31 do quilão Dos campings do quilão, tá ligado? O som da voz tá baixo Deixa eu aumentar aqui, então Peraí Vê aí, vê aí, vê aí Já aumentei um pouquinho Tá? Aí, aqui tá a tabela Já vou pegar Vou passar pra vocês aí Tá? E vou botar aqui no semanal A parada Deixa eu botar a tabela aqui Já pode rolar os jogos Editar Editar Channel edited Manda aqui também, né? Relaxa, irmão Bora, já aumentei Já aumentei Vê se aumentou aí Já aumentei Querido Só bora Pro jogo Ver se tem jogo bom Nem aqui Meio que não tá... Aham... Hã... 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 Blow City aí, já passa a sala Que eu vou telar esse jogo Tinha nada na conta Tela Ricardinho, que você ama Tela Ricardinho Pizeirinho, mano Até eu já escuto Coitado Ricardinho Cadê o Carlos Jorge? Cadê o Carlos Jorge? Ele vai chegar aqui De novo Risto, família Temos jogos Bora, já tem jogo, irmão Tô falando, criança lá e logo Fala, fala, fala Vamos, vai jogar Não, vai jogar Adivinha Começa por R e termina por Ricardinho Ah, mano, já E a propina, cara Tudo a respeito Pô, tá de sacanagem, pô Pô, nem aqueci no bagulho, pô Nem abri o jogo ainda E tu vai dar uma dessa? Pô, é mal Mano, muda essa tabela aí Muda essa tabela aí Muda essa tabela O Sput O Sput Será que é o Sput? Você tem duas opções Ou você muda a tabela Ou você bane ele Eu quero que vocês joguem Vamos, vamos pro game Não, que mapa aqui é? Que mapa aqui é? Blow City Já criei logo Já criei logo O que não? Dá só O Sput será que ele não investe? Vocês tem Duque no time Tá suave Que Duque? Eu vou jogar lá embaixo Eu vou jogar aqui não Ele tá trabalhando no meu time aqui Com essa concentração O Duque tá jogando com os inimigos Não joga com esses caras não, mano 35 Tá jogando com o Pedrinho Tá jogando com o Pedrinho Brota aí É a minha mulher O próximo do time dos caras Tá jogando com vocês E o Duque é do time dos caras Eu tô jogando com os caras Cadê a galera aqui? Quero ouvir a voz de todo mundo aí Estabilize Porra Ricardinho hack Hack Cadê o Ricardinho hack Hack aqui O MLG O terror da MLG Já criaram a sala? Calma aí Vou mandar um bagulho pra ele aqui Pô, Mishki quem? Mishki Mishki tá na Tá na Na net Na net Vai Vai criar a sala aí Já cria aí É Blow City o mapa, hein Aham Qual foi, Kilon? Qual foi, meu irmão? Pô, o maluco tá bolado contigo aí, mano É por mim Eu tô te preocupando Cheio de hack aí No bagulho que ele tá falando Vou usar hack nesse joguinho Pra ganhar 10 reais O cara tá vindo aí Buddy joined your channel Buddy joined your channel Buddy joined your channel Só faltou a cervejinha Cervejinha, pô, tá rolando, mano Tá rolando já uns 10 dias Demorou Vai a sala dessa bomba, mano Aí, ó 35, sala 5 Pau com os caras lá Bora, 35, sala 5 aí, ó 35, sala 5 Sem senha Por favor, peça para o time da Serene Se encontrar aqui no TS Pra gente ouvir a voz de você Tá rolando com os caras lá Tá rolando com os caras ali, mano Ih, completando pra quem, mano? Na moral É o jogo anterior nosso Não vou aceitar esse bagulho não, irmão Esse bagulho de peça Rê, dá um segote aqui Vai ficar completando pros outros aí, não Rê, a gente quer ganhar, né, Rê Aí tu escreve dois times na parada Finge que tá completando Ah, claro, claro, Rê Vai ser no normal, irmão Tudo normal, Rê Já é, meu big Mas manda os moleques colar aqui, hein Sim, sim Nós já tá tudo aqui no TS, pô Só tamo... Channel switched Essa fase Ô, Kiki, aí os cinco aqui no TS, hein Comunicando, hein, Kiki Opa Fala pra molecada aí, Jaiá Channel switched Aí os cinco aqui no TS aí Comunicando, hein Tamo junto Beleza Channel switched Aí os cinco aqui no TS comunicando, meus big Channel switched Aí os cinco aqui no TS comunicando Tamo junto Valeu, Kri Avisa os caras aí Demorou, demorou, demorou Sound muted Channel switched Bora Porra Saudade de Leonid Pô, os caras aí Mas qual é a graça, irmão? Qual era a graça, Leonid? Do cara, porra Do cara Um cara chegar e chitar O cara pagar, tipo, 200 conto Num... Num hack Chitar pra ganhar um semanal de 10 reais, mano Não tem lógica, mano Não tem lógica Sabe quando o Niko tinha que ter cheatado? Tá ligado? Não tô falando pra chitar, não, parceiro Mas não é seletivo aí agora, pô Deram mole Quem não cheatou, perdeu, filho Aquilão vai Só aguardando Pô, mas pode jogar semanal Pô, tá de sacanagem Pra falar que é melhorzinho Que o outro de Elga E aí é foda, né? Um bagulho meio... Meio trash, né, mano? Vagabundo aló Pra uns bagulhos como... Tá ligado? Nada a ver Ai, caramba Barcelona foi eliminado, mano Sacanagem, mano Pô, tô torcendo lá O Xavi faz um bom trabalho lá Tá ligado? Tá ligado? Pô, esse cara também Vamos ver a cauda da molecada, hein, galera Não, é, mano Hoje em dia o PB é pra jogar quem gosta do game Quer dar uma brincada e tal Mas, pô, vagabundo Tá ligado? Quer cheatar, mano Hoje em dia No PB, porra Tá louco Não tem lógica nenhuma Tá ligado? Ah, hoje que eu não tô O moleque joga tudo O PHW joga Channel switched Microphone muted Ué, Briano Sound resumed Tá ligado, né, Briano Tá ligado, né Tras da aula era como? Para, para, para Para, para Vários como? Vários tetos pretos Ah, mano, os caras ouviu a call Ih, que caro, mano Meu Deus, o que lá não arruma a sala, mano Pega, coloca assim aí, cara Meu Deus, tira balanço Terceira pessoa Tô todo velho, mano Oi? É Tira a cerveja que tava no bar ali Na, que lá é só música de fundo Nessa live aí Pagói Oh, ontem tava um pagói Diz uma live dele Mano, se liga Vai, vai até o táxi Deixa um cara táxi E o resto volta E quando ela vai terminar Não gasta bomba tona Não, tá, rapaziada Fisa bomba Fisa bomba Mas é que já dá pra passar já? Fizeram Bomba O time de vocês aí Vai um pouco em cima, cara Ele dá pra fazer mais um pouco embaixo aí Para, já dá pra passar? Para, já dá pra passar? Ó, desceu um ferro Ele tá embaixo Tá na escada Ó, vou bombar lá Passei Pera, bomba fundo pra dominar aqui Pedei Boa, boa Passei no ponte Mano, se liga Dá pra vocês voltar já Se vocês quiserem Eu tô aqui na boca da ponte já, velho Ah, tá, não Ó, como a gente perdeu um Não precisa ficar ali Não vai precisar de Lurk, esse round, não É pra voltar, eu acho, né? É, volta, volta Pode voltar Volta, volta da ponte Até avançar do fundo, hein? Você vai tomar a ponte Passou o ponte Tá, não, eu tô ajudando Mano, continua jogando ponte Porque o cara pegou muito isso aqui, viado E ele tem que pegar o mapa pra ele Pro meio Pro meio Aham Nossa, que bala Mano, meio, meio, meio Usina Um liga e tem um meio Beleza E outro liga Mais um liga Mais um liga Mais um aí, P.H. e o outro é dual Por isso que eu falo, cara Ele viajando Ele pegou esse cara aqui Caiu Com certeza ele sabia que tinha um cara meio Era pra ele dar um face check ali no meio, mano Era só ele dar um face check no meio, cara Porra Deu um face check ali O cara matou o MLG O cara falou Ele tá lá no bomb Fazendo o que? Que ele não pegou a cara de usina, mano De dual, cara Ele tá lá no bomb Porra, muito bom por isso mesmo E aí, Gelinha, tudo bem? Como é que tá, pá? Não sei, mano Tranquilidade Pô, namorou Tem que dar as calls, né, o Duque Dá pra tomar pique da W Ele pode cair sem famê Ele tá tomando atitude errada, mano Claro Tá de sacanagem, né, Duque? Aqui é porra QI dormiu, meu irmão Mano, se liga Vem um dual aqui Volta, volta, volta Vem um dual aqui Vamo matar esse cara do Ferry Dá na boca Bora, bora Encosta ele na boca, mano Eu vou fazer uma bomba Uma bomba pra tudo dentro Vai, um, dois, três E é isso Ele fez aqui também Ah, Ferry Ralfa ele Cheater, tiro da puta Nossa, meio Tá ralfado ele, mano Dei dois tiros no peito Pai de caramba, vai falar mal da Droid Aí, lancei Ralfa aí mais Oi, porra, obrigado a minar pelos beats Mano, esse cara nunca fez essa bomba assim, mano Nunca Aí, a gente foi meio Dual, porra Lançou uma dual nova Cardinho de Deus Só na minha conta primeiro Tá Depois Calma aí, já já Quarta-feira que vem Vai entrar no jogo Mano, a gente tinha que ter feito um barulho ponte Agora ele vai pegar inf Que não Eu fiz um bomba Eu fiz um bomba na minha ponte Lá avança, viu Tem um pin da minha bomba Vai, faz, faz Fiz a reta Tá, 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 tá Tá, tá, tá Fiz duas vão, fadaria Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ah, tomei A verde rifle lá Mais uma Mano Pera, 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 pera Tomar dual na boca na plantaria do par Pera, pera, pera Só para a minha Você tá exposto aí, ô, o PH? Não Começa a ficar Começa a se expor aí, mano Agora eu tenho que pegar um aqui, ô, aqui Ó, tem um tapete Ele deve ter o dual bom de trifang Deve ter um bom B aí, mano Atrás do bomba e bomba, eu acho. Debaixo do bomba, no caso. Mano, tem dual aqui? Tem 2x, mano, rapidamente. Snap e cravar. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá cravado aqui de AW. Ele me deu um QQ, mano. Cara, a gente tem que começar a fazer play pro ferro e parar simultâneo, mano. Salve aí, tiras. É o tiras. O mundial vai ser divulgado ainda, galera. Mas eu vou chegar aqui pro ferro, mano. É o negócio de dominar fundo também, velho. Fica aí que eu te ajudo a dominar ferro aí. Só o cravo, eu vou dominar ferro, bora. Pera, pera, pera. Só solo, Rod. Mano, vem matar mei, vem matar mei. Não podia ser bonito pra esse cara. Dei um tiro, dei um tiro meio. Eu tô indo, tô indo aqui. O PH. É dual, é dual? Aham, é o VTR. Já tu não mansa a fonte. Tão só que você tinha. Peguei o VTR. Tem 2x, tem uma rodaria. Eu vou botar um ferro com o batizão, botar um batizão. Tem a passagem de ferro. Um ferro no meio, um ferro no meio. Um ferro no meio, um ferro no meio. Ó, tem um bombear. Liga, rapa. Tava meio, tava meio, o ultimo. Tava meio. Não, é rip. Ah, pago pra bomba aqui não, não, cara. Pelo amor de deus. Bem, ele tava passando nas costas, mano. Ué, Ardo, aqui. Se tu não foma, vai ter que convocar o MLG, né, mano? Tô com medo, hein? Bora, bora. Eu vou fazer a bomba. Eu fiz mais boa que uma bomba. Tem que tentar ter uma bomba lá na frente, lá atrás. Fire in the hall! Mano, você deve passar essas avisas, hein? Fire in the hall! Mano, se liga, Rota. Vamo jogar nós tudo. Ó, vem, 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 vem. Eu tenho uma bomba aí. Faltar o dominar ali, que dá demais. Tá, tá, tá. Vai pesar, Rota. Vou fazer bomba, mano. Calma, deixa eu fazer a reta aqui na frente, MLG. Tá, tá, tá. Calma, cara tá caindo, pode fazer. Vou esperar você jogar no fundo aí, velho. Galera, eu morri pro Doroth em cima da verde. Calma verde, viu, pega. Calma verde. Verde, verde, verde. Verde bom, verde bom, verde bom. Ó, cabe. Matei a escada. Nossa, tinha saído já. Mais uma escada, boa. Tira da W, pode ter costa. Sai da mão na sua da cara. Ó, tem um tapete, tem um tapete. Morreu, morreu tapete. Pode ter costa, 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 costa. Tá na boca, na boca. Rota, não se spota, não se spota. Na hora que ele atirar, você abre. Relaxa. Boa, boa, rapaziada. Boa, boa, rapaziada. Por isso que ele abriu. Vai, mano. Vai, mano. O que que deu aí, mano? Foi assim, ó. Eu puxei o jogo, abri o hatch block. Fui pra logar e ele tá dando um erro de arquivo, mano. Erro de arquivo, mano. Eu verifiquei que essa bomba não abriu. Erro de arquivo, robão. Então fala com o Khalid aí, ó. Khalid. Khalid, ajuda ele aqui, Khalid. Tô verificando aqui. O hatch falou que é só verificar, mas eu não... Eu não entendi nada aí, irmão. Não entendi nada aí, irmão. Fala o Khalid aí, Khalid pode chegar. Mano, se liga, se liga, se liga, se liga. Qual que vai ser a calma? Força, força, ó. Força seis tudo, mano. Eu vou jogar meio atrasado, mano. Beleza? Beleza. Aham. Vou fazer um meio atrasado. Fora se tiver um dual ali pra me f***. Tem verde. Tem verde, viu? Fora que tem, mano. Eu tenho bomba. Eu tenho bomba ainda, mano. Eu não posso bomba verde, hein. Domina pra vocês, né, velho? Beleza. Galera, galera, ó. Se liga, não entra pro bomba, não entra pro bomba. Cago. Galera, vocês conseguem voltar? Conseguem voltar? Eu, mano, tomei. Conseguem voltar? Conseguem voltar? Conseguem voltar? Tá, 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 tá. Boa, boa, mim. O bim tá muito bom, mano, no game, né? Moleque, só volta, irmão. Só volta, só volta, só volta, só volta. Vem, vem, vem pro jogo, vem pro jogo. Tô com um de vida, tá, meu DG? Tá, 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 tá. É o Alp, é o Alp. Dá uma tomada do meio aí, só. Vai ter pegado do Alp. Planta logo, bim! Pode plantar, pode plantar. Porra! Esse barulho foi seu? Tô plantando, tô parado plantando. Dudu tomou, bota porra aqui no PC, já era aí, irmão. Sai do ponte, só. Mano, vai tá meio, tá? Tomou o ban, bota outro. Joga difícil, joga difícil, sem dar cara. Também, também, também. Tá, só joga difícil, eu vou dar o tifo. Joga difícil só. Mano, por que que esse cara entrou mirado aqui, viado? Boa, boa, bela rod. Bora terminar os 103 aí, velho. Aí acontece. Ok, let's go. Mano, quem falou de ferro lá... Eu tô indo rápido. Cuidado, pica W, pica W. Ai, mano, venei. Ele recuou. Ai, velho, perdão, rapaziada. Ele é ferro. Boa, pegou ferro. Tô subindo rápido. Eu vou lá, vou lá pro palco. No meio, peguei meio. Vou pegar. Pensa aqui, mano. Tem tapete. Passa no meio, eu tô passando no meio. O que que é o tapete? Ó, tem um B, tem um B. Tapete, não sei. Ele tá no carreté, ó. Tá carretando o B. Ferro, tá no tapete, mano. Mano, tem um ferro, tem um ferro. Ferro, liga. Tu precisa somar com o passo. Preço somar com o passo. Ferro, liga. Valeu, valeu. Tô caindo na hora. Cara, foi bad minha. Dá pra pegar essa garota. Ah, também foi bad minha ali. Ele tá dando... Ele tá falando de no meio, mano. Eu posso fazer bomba ali no meio. É o que tá ficando carregando. É. Eu vou fazer duas bombas no meio, velho. Eu vou fazer duas bombas no meio, velho. Ele é capaz dele da cada um atalho. Vai. Pô, dá pra sensular a pontinha de novo aqui, mano. Com calma, tá ligado? Com calma, tá ligado? Minha energia só tá brincando, mano. Vou fazer a bomba. Mano, se liga, se liga, se liga, se liga. Eu vou chamar ele, brinca. Vou dar uma brincada. Mano, vamo juntar. Vamo juntar. Vamo juntar mais tudo lá. Ele tá em cima, ele tá em cima. A A dele tá mais boa, mano. Juntos, vamo juntar. Vamo juntar. Eles gastou o recurso, opa? Gastou, gastou. Gastou uma bomba. Uma bomba e uma smoke aqui na padaria. Uma bomba e uma smoke? Vou ver. Galera, o cara da ponte vai passar a ponte lá pra dar cria, hein? Tá, tá. Fazer bomba e uma bomba. Só uma bomba e uma bomba comigo. Só uma bomba e uma bomba comigo. Calma, calma, MLG. Tá, tô parado, parado. Vou trocar tiro verde. Ele vai straffar verde e vai... Calma, dois tiros verde. Dois tiros verde. Boa, trade-o. Pegou casinhas. Cuidado, cuidado, gente. Ó, tem um tapete, tem um tapete. Embaixo do B aqui, boa. Tem tapete? Tapete, tapete, tapete. Tapete e pé. Tapete, tapete. Tão um boneco. Boa. Boa. Caralho. Quando vai ser o Mundial? Provavelmente vai ser em Março, mano. Duau, duau, duau. Beleza. Eu tô no cover, tô no cover, bora, bora. Março. É Março? Março abriu. Sei lá, acho que é Março ou abriu. Engasguei tudo quanto varão. Hummm... O MLG tá jogando, tá falando aí. Ferra aqui. Tomei, mano. O MLG que tá falando aí. Desce, desce, desce. Ele tá na boca, tá na boca. Vai ser bom, vai pegar. Esse aí que tá falando é o MLG, porra. Mano, se liga, se liga, se liga. Vou trocar tiro contra a W aqui, mano. Vamo jogar B. Vamo jogar B essa, mano. Confira. Pega, passa aí, ô, mano. O... O... Estabilidade tá no time, né, mano? Eu vou entrar a main com o PHW. Ele vai ficar a 6. Esse que tá falando é o MLG, ó. Tá, tá, tá. Na hora que eu falar, vocês entram a main. Na hora que eu falar. Tô olhando o minimap, onde é que vocês estão? Tá, eu tô indo agora. O Mundial, pô, ganhei. Lógico, pô, ganhei. Ganhei um convencional. Não. Se vocês quiserem, a gente entra. Mano, na hora que eu falar, na hora que eu falar. Tu prefere ir por onde, Passos? Prefere pegar aquele lugar? Embaixo ou em cima? Eu vou rua, eu vou rua. Tá, então espera, espera. Eu vou somar contigo. Mano, ó. Na hora que eu falar, você começa a jogar. Tem que strafar, tá? Aqui é a W. Mano, ó. Pode começar a jogar, rapaziada. Pode começar a jogar. Usina, usina. Veio. Ok. Ó, tem, ó. Carretal, carretal. Tem usina. Tem usina. E aí, cartel? Usina, viagem. Usina, viagem. Só 100 HP, Passos. Eu morro. Tá ali. Carretal e tá o... Um tiro peitozinho, né? Tá, tá tudo. Tá sozinho? Tá. Ai, caralho. Dá pra ter matado ele. Não, tá os dois do rapaziada. Mano, por que que esse cara encurtou, velho? Mano. Mano, ó. Falava, caralho. Falava, caralho. Nossa, ele tá close e meio. Me surpreendeu, mano. Achei que ele tá ali, não. Mas foi bom, mano. Foi bom. Não foi ruim, não. A gente começou tomando, pô. Pô, vai ponte lá, alguém. PSG ganhou, então. O que é que eu vou? Eu vou ficar rico com a Abga. Porque ele não dá sem condições. Vai pegar o 8, né? Passa. Vai pegar o 8, né? Vai pegar, velho. Eu tô... Eu tô de butterfly, velho. Ah, rato, você vai pegar o 7, no caso, né? Tu vai pra onde, Amelie? Aham. Oi? Tu vai pra onde? Mano, peraí. Vou pegar o 7, Amelie. Vou comprar um bagulho aqui. Tá pra essa luva exclusiva minha, mano. Eu e o HOT. Tá, tudo bem, então. Eu vou. Tu não quer marcar ponte, não? É que eu não uso muito som, esses bagulho, tá ligado? NKS. Tu carrega o HOTzão no... Alguém quer ficar no meu lugar aqui? Não, né? Galera? Deixa eu pegar o 7 aí, Amelie. Só a minha e pro ferro. Tem que pegar onde eu ia pegar? É isso. Bora, 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 bora. Mano, atenção aí, atenção aí, mano. Qual é que esse AW doente? Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, coloca a C5, tá? Eu vou colocar a C5 ali na ponte, filho. Bora, bora, bora. Mano, esses caras podem querer fazer uma rápida até a HOTzão. Tá me age. Aham. Esses caras podem querer fazer uma rápida até a HOTzão. Aham. Ó, aquele jeitão nosso, tá ligado? Aquele jeitão, aham. Bora. Ó, tô vindo um padaria aqui, mano. Também tô. Um ou dois. Tô mirando na caixinha do fundo, viu? 3 anos tá pouco, hein? Mano, um padaria aqui, mano. Aham. Mano, se liga, eu acho que... Mano, se pá, rapaziada, dá pra solar um B, tá? Vamo jogar retake, vamo jogar retake A. Vamo jogar retake A, na bomba. Não gasta a bomba à toa. Se quiser smoke a boca do fundo ou boca da padaria, pode smokear, tá? Ó, matei um fundo, matei o pior. Mentira. Peguei do alto, tá? Pode, pode... Preparar pra aí. Ai, mistério, filho da puça de HOTzão. Ó, um fundo. Joga retake agora, rapaziada. Joga retake. Passou já? Dá, dá, dá. Eu fiz uma bomba no Bomb agora. Paguei ferro, paguei ferro. Acho que como eu nem sabe, mano... Pode ser fake, tá, pode ser fake, tá. Tá, tá. Fire in the hall. Podaria até, hein? Podaria, aham. Tem um na boca da padaria. É AW, é AW. Cuidado que eu morrer pra ele. O PAW tá muito exposto. O shift aqui, velho. Acho que tá comendo bomba aqui no shift. Calma. Tô tentando ver aqui, hein. Três andadas, mano! Tá aqui do meu lado o shift, viu, né? Eu nem sei falar que ela tinha... A gente começa a conversar quando? Não, tá no contra agora. PH, PH, aperta F e dá uns tiros na verde aí. Dá uns tiros na verde. Isso. Atira, atira. Tá bom, agora vou continuar no seu. Boa. Cuidado com o mapa verde. Cuidado com o mapa verde. Vai beitar pro passo. Ó, um no fundo lá. Tá. Bota o bomba aí, cara. Não precisa avisa. Tá. Boa, calma, boa, calma. Na hora que eu falo cê bomba. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Pega assim. Boa, boa, boa. Boa, rapaziada. É isso. Boa, amassado. É isso, é isso, é isso. Passa um tiro do cara ali. Passa do lado. Parou, tá louco. Ele caiu e já me deu um tiro, filho. Maluco. Vou fazer uma reta padaria agora de começo, irmão. Tá, tá. Dois, três. Bora. Boa, boa. Pegou. Pior é igual. Cê pode se tentar tomar até de faca na mão, tá? Mano, cuidado quando tô no pick do op igual eu tomei. Ô, ô, ô rotizão, cuidado do tomado no fundo, tá? Eu tô mirando só a entrada da padaria. Pronto. Mano, eu te entendo com o fundo é ver. Ó, se vocês sentirem que eu preciso tacar uma bomba, cê avisa que eu taco. Beleza, beleza. O seu feeling aí. Esse cara vai tentar me pescar de novo. Vamos aumentar um pouco o som. Pera, pera, pera. Tá. 6 anos aí eu peguei o pior, o AW, ele acha que ele é esperto, esse foi o mal dele Mano, só vai ter jogando esse grupo de dançadela aqui Ó, tinha um pontal, galera Não gasta mais bomba, não gasta mais bomba Ah, mano, vai ficar na vida, velho Eu tô forçando aqui, então o cara vai entrar mirado em mim Eu não posso ter recolado já pegar, era o SC Tem fundo, tem fundo Eu tô debaixo do bomba aqui Mano, tem um fundo, tem um fundo, forçando fundo Ai, que merda Passou embaixo, não vai ter muito fácil Ah, com o meu tapete, bomba, 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 bomba Ô, outro bomba, tem muita faz Que azar Pega, se fosse eu puxava a faca, né Depois a gente viu Ah, não, não, devagar, devagar, devagar A bomba foi plantada Fire na sala Eu não continuo Obrigado, Eugenia, pelos vídeos, cara A bomba foi feita ali nini, velho Tem movimentamento? Não, não tinha nem como fugir Andressa, tem... Mano, eles não tão vendo ninguém em meio, velho Mano, se você colocar o tapete Não vai sair do PCW, não Agora, agora, agora Apareceu o do Andressa Tem uma bomba aqui Ó, tinha um padaria Mano, eu vou ficar muito fechado Ô, rodizão, muito fechado Ouviu, tô aqui na caverna Oi Tô olhando aqui Tô olhando aqui Tô jogando aqui Ó, tomando aqui Tem um SC, velho Tem um SC, velho Na ponte Tô aqui Ó, querendo entrar aqui Entra aqui O povo do Andressa, né Tá ligado, né Moral, porra Às vezes eu entendo Nem o vagabundo pode tá fudido, né Ó, bom negócio Tô comendo o A Eu vou aqui Padaria é minha Entra, padaria é o M Fundo Fundo Prende vida Ó, tenta, tenta Tá, calma, um tzão, fecha, fecha Passa a bomba 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 Gente, que isso Fiz uma bomba Ii, que porra é esse? E aí galera, e aí galera, tem que ter jogo mano, e aí ó, chama um complet aí mano, chama um complet aí mano, tem que ter jogo eu vou dar W.O.A mano, hein? Tá arrumando, tá arrumando, tá arrumando, não, tem, vou falar aqui ó, até 9h45 se não entrar na sala W.O.A, os caras tão reclamando aqui mano, pô, são 9h40 já irmão, a semana começa 9h, pô, tá ligado? Tá 5 minutos aí tem. Tchana da minha terra, o cara, o cara estrifou embaixo, viado. Bora, bora, bora. O cara tá na edião pra caralho mano, vai tomar no fundo. Joga na cama aí, joga na cama. Vou fazer uma bomba muito doida lá pra, de novo, Ricardo. Tenta, tenta chegar, eu vou fazer na bomba da liga muito. Então vou fazer bomba lá ó, fiz ela agora, calma, não gasto a bomba agora não, viado. Beleza, eu buguei só. Calma aí, calma aí, pa, pa, pa um pouco aí, cês tão vendo o que eles tão fazendo, eles tão ficando debaixo do bomba, mano. Então, então, a gente tem, aquela bomba a gente tem que bugar no time naquela bomba lá do tapete lá, viado. É, né? Mano, mas eu tô ficando muito fácil, muito fácil, acho que não tá recuada não agora. Bombaram, bombaram, tá, reta, fizer duas, pode ser que tá avançando, mano. Passava lá ó, meu PHW tá ali no bom, vou fazer previzado aqui no 47, tu da, tu doze, tu da?" Vou dominar fundo aqui. Vou dominar fundo aqui. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Dá pra dar pra mim, dá pra mim. Dá pra dar praِّ! Vou só fundo,�� pro Vil. Fica no bó. Morreu! Pega dómn, pega dómn. Calma, calma. Vamos jogar daqui tá mais, calma. Calma, calma, vamos valorizar. Functa virareds? Bora, 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 bora. Ajuda nós aqui, Proc. Eu tô... Tô ouvindo. Calma. Vira aí, vira aí, vira aí. Eu vou garantir uma kill aqui ainda. Eu vou garantir uma kill aqui ainda. Bora, bora, Proc. Tava escondido no fundo, escondido no fundo. Vou subir ferro, demorou? Não troca, não troca. Usina, usina, usina. Calma, calma. Não, tenta não morrer. Peguei embaixo, tô com um, tô com um. Posso plantar? Espera. Segura, segura, segura. Peguei ali. Aonde? Vai pua, vai pua, vai pua. Fui, 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 fui. Tenta correr, tenta correr, vou plantar. Dei de um tiro no peito dele. Eu tô com um. Tenta não morrer, só se esconde aí, mano. Dá o ler nele. Ele foi pua, vou plantar B, vou plantar B, viado. Não, 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 não. Confia, 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 confia. Volta B, volta B. Confia então. Ele tá padaria, tá padaria já. Ele tá padaria já, corre, corre. Eu tô com um, viu? Porra, confia. Caralho. Nossa, o Targinho, que mira, hein? Amarra-se, irmão. Ok, vamos. Ó, vamos aí. Tem mais reta padaria aí, Vitei. Eu vou queimar, eu vou queimar. Fica na caixa! Fica na caixa! Volta, 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 tapete. Vai, 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 vai. Fica na caixa! Voltei, voltei, voltei. Fica na caixa! Fica na caixa! Fica na caixa! Vai, vai, vai. Vai pro B, Prox. Vai pro B também, rapaziada. Fica na caixa! Fica na caixa! Mano, vamos moncair-se a tudo, vamos moncair-se a tudo e vamos virar B. Vamos virar B. Vai no shill, vai no shill, Prox. Fica na caixa! Fica na caixa! Os cara vão perder, mano. Fazer um barulho aqui noack, Doroxa. Tá aí. Abaixo do Bomb. Abaixo do Bomb. Abaixo do Bomb. Vai no c... Vira aí, mano. Cara do Bomb, eu acho, se pines... Ou usina, ou usina. Tá usina, tá usina, tá usina, pai. Taroxa, vem comigo, vem comigo. Mira a carreta do Théo. Tô mirando, tô mirando. Pode ir, pode ir, pode ir. Fica na caixa de mira, hein. Pode ir, pode ir. Tem que ir já, tá? Eu vou passar meu dia atrás. Tem que ir na escada, na escada da usina, mano. Peguei um, peguei um. Na escada, você pegou ali... Dois aqui? Tem mais dados, tem mais dados. Tem mais dados, plantando. Peguei. Boa. Peguei MLG, MLG. Onde? 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 É isso, é isso. Deu pegar FB lá no ar de novo. Faz a mesma coisa, nessa porra. Mission success. Alright, let's move out. Passa, passa. Descensa. Ó... Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Tô mirando, tô mirando. Tô mirando, tô mirando. Tô mirando, tô mirando, tô mirando. Aí é bomba. Cuidado, é? Tá na verde lá, pra fazer a bomba da verde lá, hein, cara? Vai, vai, vai. Calma. Quando você fizesse a minha visa. Eu abro no prefire. Calma, calma. Fico esperando um pouco. Espera aí. Figa e ponte. Figa, mano. FB não. Eles não precisam avançar fundo alto. O Passa não vai querer mexer. O Passa não vai querer mexer. Espera. Espera que ela vai cair agora. Pode. Pode que ela tá caindo. Ela tá caindo. Eu errei a porra da bomba. Morri. Nossa, velho. Errei. Relaxa, relaxa, relaxa. É que lá do filha da puta. Fira a minha cama. 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 Ele me viu aqui. Já te viu, já te viu. Desta. Fire na Hall! Ué, corta tudo, porque você tá tomando novo. Nossa, bro. Ih, como é que é que é que tem que ter? Chá, 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 chá. Valeu, valeu, valeu. Viviara, é porque eu sou... Na moral, eu queria dar um rush no ar e foda-se, velho. Calma, calma, calma. Os do Aldeus tá marcando igual o frango, mano. Bora, 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 calma. Pode tá na caixa verde, baixo cabeça. Tá trocando cheirão. Toma aí essa porra. O outro fica mocado igual da caverna lá, mano. Vai tomar no cu. Carretel, carretel. Semanal é esse, mano. Semanal é esse. Semanal é esse. Semanal é esse. Semanal é onde? Cara, quer jogar sim, pô. Desmocar aqui. O bim tá só estrifando na ponte. Ele não vai abrir, não. Olha o fundo avançando aí, mano. Vou virar. Mano, que porra é essa, mano? O que você tá marcando a ponte daqui, mano? O cara avança aqui e lasca com nós. Mano, se eu conseguir picar na boca da padaria aqui, velho. Eu vou matar o cara do tapete, velho. A gente só vai ganhar 10 mil anos, viado. Mano, o do Ferro não era dual, né? O do Ferro não dá cara, mano. A gente tem que saber o que vai fazer quando pega FD, mano. Se não o back dos caras é rápido, pô. Ferro não dá cara. Ponte não dá cara. Nem um lado, nem um... Nem um lado vai dar cara nenhum. Porra, esses dois zagueiros do goleiro, pô. Sai tu não vai atrás. Calma, calma. Escuta, escuta. Eu confio que o Ricardinho come... Tipo assim, pra depois do bomba, tá ligado? Cair no bomba e os estabelecerem a primeira no tapete, mano. Alguém vai tentar pescar, tá ligado? Que é bomba no tapete. 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 Mano, por mil os três e vai ponte, mano. Os três e vai ponte, mano. Debaixo do bomba, Ricardo. Debaixo do bomba, Ricardo. Fiz bomba na boca do tapete. Fiz duas, tá? Deu o cara gastar bomba agora, viado. Fiz bomba lá, fiz bomba lá. Debaixo do bomba aqui, irmão. Fiz nada. Tem um aqui, vai fazer bomba. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Pegou um hit lá. Debaixo do bomba. Debaixo do bomba. Não consegui, Ricardo. Pegamos. Mais um, mais um. Peguei o tapete. Caralho. Tapete no meu tapete. Tapete no meu tapete. Tapete no tapete dual aí, ó. X1. Vai pro. Vai pro. Só correr e ganhar. Feita pra ele não. Não, viado, não. Relaxa, deixa jogar, viu? Tem bala, tô sem bala. Deixa jogar. Ele tá dando W aí, nos outros costas, viado. Coloca o HS. Caralho. Deixa jogar, acabou. To hard, mano. Ele cagou na bomba, mano. Ele fez a bomba reta no seu. Que azar, viado. Caralho. Vamos lá. Caralho. Zero mile, mano. Vamos, vamos, vamos. Desanima não, vambora. Não tem mais não. Um round só, mano. Um round só. Um round só. Fire in the hall. Ó, desceu ferro, desceu ferro, hein. Tombo tomei dois. Fire in the hall. Tornalto, Tornalto. Ele tá querendo levar pra costa. Beleza. Ai, ai. Mano, você acha que vocês três passando pontes não dá bom não, mano? Não, não, não. Não dá, não dá. PHW tá na usina, viado. Joaquim, nós fizemos dois, vai trinta aude na bela, mano. É, mas a gente pegou a FB no A, né, viado? Mas puxado é. Puxado FBA, mano. Tá maluco? As porra não vai dar cara não no A, viado. Eu vou trinta, mano. Vou buscar jogo, véi. Vou buscar jogo, véi. Eu vou mirar fundo lá. Ó, tem dual debaixo do ponto, mano. Peraí, peraí. Tem dual debaixo do ponto. Peraí, peraí. Eu mando mensagem aqui, eu tô. Peraí, VT. Bomba aqui. Tem debaixo do bomba. Bora, 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 bora. Vou pro fundo daí, Jaxi, mano. Marca pra daria. Vai lá, vai lá. Mais uma bomba. Tem debaixo do bomba, debaixo do bomba. Debaixo do bomba. Trinta. Duas. Alguém está fazendo a bomba do... Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Só reta. Peguei, peguei. O Hotzão, o Hotzão inventa. Ele joga um pouco mais avançado, Ele não sabe jogar avançado. Tá pra lá, cara? Vamos virar, vamos virar. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta! Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Calma, calma. Tira a cara, VT. Pega, pega, pega. Liga, liga, liga. Não dá, mano. Vai tomar na rua. Pega a W está com o DHP. Eu dei tiro no tapete também. Liga o Bin Laden, Liga o Bin Laden, Dorosh. Pega a W está com o DHP. Já tem aí, já. é só você plantar Ricardo, o Dorosh dominou a liga, sobe lá que você rebia todo mundo eu escutei em meio ai Ricardo, descendo ai também escutei viado consegue plantar? vai apetitai do bomba Ricardo, liga no reino mas pode vir meio escuro ai ó, o Dorosh tá na mão também o Ricardo escuta peguei, 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 peguei tem bomba, tem bomba, tem bomba bléu caralha o Dorosh pediu pra virar mano que que eu aguentei mano eu ia virar vi o cara tava te dando fio lá vai pagar porra já pegou 2, dá pra quem vai no ar passou um ferro o que 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 foi que passou ferro Eu olhei no mapa, olhei no mapa, olhei no mapa, já passou, já passou, agora foda-se. Não, peguei não, peguei, mano. Mano, o bagulho é sempre, vamos ter focação agora, parça, no round só. Ô, ô, hotzão, tudo que ele tem, parça, ele entregou a paçoca. O jogo dele é um jogo recuado. Mano, confia agora, para a mira aí. Vamos ganhar esse round logo, tá ligado? Mano. Segue a calma, segue a calma. Não dá certo pra passar pra escada e cortar no dual, não? Ô, Ricardinho, sobe o ferro, sobe o ferro, sobe o ferro. Do meu ferro lá, pera, pera. Eu soltei, vou te ajudar, vou fazer uma bombinha. Não, não, fica comigo, fica comigo, VTF, fica comigo. Vamos fazer um bagulho aqui, eu e você. Caralho, mas depois eu falo de mim. Os caras estão jogando igual um nerd. Ó, eu vou fazer uma reta na caverna e vou fazer uma lá para a esquerda, para a escada. Tu vai comer lá, e o Ricardinho vai comer ferro, só para pegar do meu lado. E o dessa abre mira e tá feito. Vai, vai. Calma, 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 espera, espera ainda, não vai agora, espera. O que tu quer pra fazer, né, mano? Calma, Ricardinho, vai sim fazer barulho que tu dominei a escada. Debaixo do bomb, debaixo do bomb, debaixo do bomb. Ó, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Deu não, deu não, já deram peck. Vai, 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 vai. Alp, 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 Alp. Alp, 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 Alp. Comeu, comeu, da onde? Deu mole. Peguei um, peguei um, peguei um, peguei W. Faz bar do bomb, do Alp. Faz a bomba tabelada, cara. Faz bar do bomb, mano, eu falei. Não precisa dar a cara, Ricard, deixa eles jogar. Eles tá querendo que você dá a cara aí. Eu fiz bomba reta, mano. Tem que fazer jogo, hein, viado. Ó o tempo, os cara tem bomba. Tenta plantar aí alguém, viado, foda. Tá embaixo do bomb aqui, ó. Plantando. Alguém tenta plantar, pelo amor de Deus. Plantando. Um do ar é meu, um do ar é meu. Socorre, socorre. Caralho, vai! Dez, tá certa! Tem dois que sair, Ricard. Sai que deu mole aqui. Meu Deus, deixa me ler. Boa, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Boa, hein, cai. Cai de baixo. Cai de baixo, cai de baixo. Cai de baixo, cai de baixo. Cai de baixo. Cai de baixo, cai de baixo. Cai de baixo. Corre, corre. Caralho, corre. Caralho, corre. Caralho, corre. Vai prox. Vai prox. Desplantando, desplantando. Boa, porra. É porra. Porra! Caralho, pera! Caralho, pera! Vai tomar um monte, joga um monte. Channel Switched. Caralho! Ha, ha, ha! Que GX passou, hein! 100 quilão é foda. Dando mole. Pô, jogando assim também, mano. Deixa eu ver passando. Esqueci a sala, peraí. A gente passou. Tá rolando um joguinho aqui bom também, ó. Aí, ó. Parece um��고 de b 또 cor Bourneille. obsession com Roger Eblião, não sei lá. Oh, meu, pois é! É nunca mais. Ele poderia hutar em vivo perto do meu chão. É, não sei lá. Vai usar BO'da ali. Tem barco reagir bem. Tem barco pra eles e Shawn. Tem barco em você, mano. Estranho jogar isso aqui sem coisa Esse aí ta com um Boa Tem um lá em baixo Tem um lá em baixo Tem um lá em baixo Que mudança em pk É Que isso gente Pô Cachorrinho ta foda Combo pote Ai qual outro Pode ganhar esse dog ai É aqui mano Claro bravo Mario Tem que parar de agir a semana não Bravo Mario Vamo pk Vamo pk Vamo botar aqui Eu fui Deu peito Um de vida Um de vida Um do bomb Outro Peguei bomb Em outro Deixa o jogador, deixa o jogador pra me dar tudo Tô com 1, tá peixe bem 2x 2 Mais um tapete Droga tiro lá velho, vai trocar tiro lá Eu vou trocar, vai trocar Tá tapete Comeu, comeu, comeu LG cabaceiro Eu que tenho essa conta velho aqui Até tenho cash mesmo Mas se eu gastar o cash fortinho aí fudeu Tem esse Pinkman da 1 e Pinkman Um spawn Renatinho fica quietinho Ih, calma aí Quilão Pô, vai dormir velhão Ô PK, no seu tempo aí Deixa eu ligar aqui Sou amigo do Sou amigo do pai do Renatinho Vou sair com ele daqui a pouco Vai sim, meu pai nem no Rio tá Tá ligado Tá ligado ele tá, né Cê te falou Renato, cê vai vim meio, dobra meio comigo Dobra ponti comigo esse round aí Eu que vou meio, cara É tu? Tu marca lá pro ar, cara Eu não É sim o ponk marca meio quando ele joga aqui É claro, eu não tenho jogado Você já tá pro ferro, né? Eu jogo ferro porque eu sou dual, lembra? Vem ponte aí Pode deixar, ponte ali Pode sair Pode sair Pode sair Caramba Mano, fica aí chapulinho Tô Tô Matei um Tô rodando pro ar aqui O cara lá na base, viado Cadê pro tabacos? Vambora Fire in the hall Fire in the hall Beleza que eu tô mais Essa bomba Cara, eu consigo mais fazer o bolo do meio não Tô, tô muito dual Tô, tô muito dual Tô, matei Joga um P só 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 Recuei PK Fire in the hall Tô desci no meio Vem chefe Fire in the hall Passou Passou O MCC Caramba Tem o cara varado Nossa Esse bomba ia ficar louco Mano Tem uma reta que pode passar Ó, padaria eu acho Eu esqueci padaria, eu acho Eu acho Não é certeza não Nada ferro, Pedro Nada ferro Ah, tá ferro Tá ferro O que, Pedrinho? Voltou, voltou padaria Tá com um pau na sua BANKS Amassaram o MCC Ele voltou Ele tinha pulado a janela Aí ó Voltou padaria Tô, tô Ai Nossa senhora Vai tabacão Mete pé daqui Tá aqui na padaria Tão com paciência maneiro Padoca aqui mano Padoca do Marcola Só tem uma cortinha Pedrinho pra dentar Menai Caralho, Renato Que mira, viado Tá porrendo Tem uma cortinha pra dentar, viado Calma a boca também, Pedrinho Pelo amor de Deus Quero revisar do meu chão Aí deram molinho Na moral NLG Porra, tá de sacanagem, mano Olha o que você deu, moleque Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Catou nós, irmão Caralho Caralho Que? Que? Aí você mamãe nem viu de onde Não, não Vou Vai Eu não tava 100kg sem mundial Porra Só ganha mundial comigo no time Desparo Desparo Cara, onde? Não Love shot Onde? 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 Olha que brilho filha A sua Pois é Puxa Onde? 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 Tô Vai Puxa Vamos Fechar essa conta Que chapulho de gente que matou um E aqui ele não matou um, não vi não Não, 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 não matou um só Tem outro meia Ah, pelo amor de Deus Toma, toma aí também Toma Esse tapa aqui, tomei de volta É, o EZ é mais calibrado Ué, ele... 3 mil, 3 mil Mas minha avó também tá na resenha com minha irmã aqui Entrou meio, essa velha aquela boa 2 mil, 2 mil, 3 mil Matou já, eu chegando Caralho, esse menor veio dentro, 5 mil de vida Subiu meio já Os velhos... Pofa! Tem um senso aí, ganha do MZR carinhoso Tá na escada do Bomber Você não ouviu ele, se assuma Correu pro meio, correu pro meio, Spar Pulei que tu mata ele aí, pô Ih, MCC Ih, o cara te comeu muito, velho Carretal Carretal Papai, é que eu to com o time Fire in the Hall Fire in the Hall Olha um round que entrega, mano Não quer vermejo Ah, mano... Pô, sério mesmo, o que que é isso, cara? Olha o que o Pedrinho fez aí, ó Dá bem que o Quilom telou essa porra pra tomar ban Tem em cima do ferro aí, ó Ai! Sumiu Passou B, passou B, passou B, foi embora Igual um tabacão Fire in the Hall Olha, ele voou Ah, que isso, gente Ah, só tem... Olha isso, velho, tá igual um... Fire in the Hall Ué, ele jogou mais barcos Ah, parece contigo, mano É? Ok, let's go Que isso, menino É igual o Dicom jogando, cara Fire in the Hall Olha ele que não, tô dando você Fire in the Hall Fire in the Hall Fire in the Hall Fire in the Hall Pô, tá sacanagem, né? Pô, tá sacanagem. Que que foi, cara? Bangando aí, porra. Ih, vai tomar no puta maluco. Ponte tomou tiro de RB1. Eu tô só ludo. Ô, MLG, MLG. Baixaram o Major. Se a convocação vier pro Mundial, você vai ou não? O PK drola muito, mano. É. Tava perto já ele? Não, tava lá em cima ainda. Eu quero saber a resposta. Educo, volta lá então. Não, volta o caralho. Desculpa aí, tá bem aqui. Mas alguém tá ponte ainda. Alfei ele. Ela lá em cima ainda? No táxi, lá no táxi. Eu vou fazer o ladrão aqui, vai me dar uma bala aqui. Dá GA então nele, ó, reta. Alfei. Alfei mesmo? Não. Eu acho que tem um ferro, Renato. Cadaria um de alta. Subiu o ferro, eu acho. Não tenho certeza. Moção de vida. Nossa. Aonde? Porra, não morre nunca. Tá com um de vida o ferro, voltou. Tô sem bala de ferro, não é possível, mano. Meio, 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 meio. Acharam, acharam. Tá com um de vida, tá com um de vida, sim. Nice, guy. Tem jogo já? Só que o portinho alto tem que tá rápido, rapa. Deixa eu ver aqui. Win. Por que você fala? Não, porque eu falo. Você fala, Paideguinha. Mano, porque tem... Oxi. Renato, quer que eu... Eu quero achar uns caras aí, ó. Quem tá falando da minha movimentação aí, ô Duque? Fala pra eles aí, Duque. Fala pra eles, Duque. O que que acontece? Deixa eu ver a conta da rede, gente. Ô Duque, você... Você mandou foto do cacete pra eles? Eu fiquei sabendo que tu mandou. Mas os caras viajam, mano. O Pedrinho tomou o maior cacetão dos caras. Cadê o Pedrinho? Eu mesmo não. Não. Porque se tivesse 5 pedrinhos, eu não perdia nunca. Hum... Só o cara. Só o cara mesmo. Meu Deus, fala disso. Ah, é. Quanto história pra caralho. Ô P.K., eu já tô sem item. Você quer que eu jogo de algo ainda, cara? Dá um. É contra quem? Dá um contra QGX. Dá um contra QGX. Vai arrumar e dá uma, filho. Agora eu me pedi aí direto, mano. A gente tá jogando direto pra mim. Puxa aí, mano. Agora eu quero ver. Dá um contra QGX. Você quer ver, né? Quero ver. Quero ver a foto do cacete, ô Duque. Mandou pra eles. Mandou pra eles, Duque. Mandou pra eles, Duque. Mandou pra eles, Duque. Mandou pra eles, Duque. Se papo estranho. Olha o papo estranho. Olha o que maluco. Ah não, que maluco. Aí você vai manchar a cena dos bandidos, mano. Ô Duque, tu mostrou ou não mostrou? Não. Quando eles pediram. Quando eles pediram. Foi quanto, Duque? O frag. Vagabundo viaja, mano. Cara, esse time deve ser uma brotherazinha, né? Hum... Só se foi depois que eu saí aí, ó. Pera quantos pontos tem no live do quilômetro? Cara, mano. O Coringa está do teu time? O Coringão? Jamais, mano. Duvido. Coringa agora vai ser o segurança. É. Vou mandar na viatura. Vou mandar na viatura. Sabe quanto de quem? É, Renata. Entrando do fortinho, cara. Entrando do Pong, cara. Então manda a conta do Pong. Toma aí, mano. Tô do MCC, mano. Boca tardada. O PS... Vou pegar os seis aí, PK. Calma aí, caralho. Vai voçar caminhão, Pedro? Não. Calma. O que tu acha do time do Fallen? Pô, maneiro, cara. O time dele. Ele não sabe nem quem é o time. Sei sim, sei sim, ó. O El Sky, Fallen, Mega e Fê. Joselito. Esse velho tá caducando, mano. Vamos fazer um chinkusão mais feio do PB, mano. Mais feio. Então vai. O Elielson. O Elielson. O Elielson. O Maximiliano. O Birajara. O Elielson. O Elielson. O Elielson. O Elielson. A gente tá falando dos caras que são mais feios. Não dos caras que lutam de programas legais. O Leocádio não é grande, não? E o que, Renata? O Leocádio não entra aí nesse bolo, não, né? Leocádio. O Leocádio é meio difícil. É bom, pô. Cadê? Eu sou o dois? Leocláudio. Leocláudio. O nome dele. Ele já desapareceu. Será que quantos Leocádio tem no mundo? Será que quantos Leocádio tem no mundo? Quantos Leocádio tem no mundo? Ah, e Pedrinho tá entre o top 5 dos mais feios, mano. Tu tá no top 1, né? Porra, meu irmão. Depois que o Bezen saiu, né? Alguém tem que tomar vaga dele. O foda é o cara ser feio e achar bonito. Ele acha que é bonito, viado. Isso que é foda. Mas aí, o Bezen, o Valorant fez bem pro Bezen, cara. O maluco ficou mais bonitinho, mano. Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Como é que é a história? O que acha essa porra, mano? Que que ele falou? Falou que o Valorant fez bem pro Bezen, que ele ficou mais bonitinho. Tem que não. Duco, já deu o papo já, hein. É, Duco, depois dá o papo pra ele, hein. E aí, ó, ó. Tem esse papo, não. Tu cura que fechar com o The Last Dance, mano. Duvido. Porra, eu duvido. O The Last Dance. O The Last Dance, que não. Ah, você cai meu duque. Bora, bora. Renato, você tá com arma? Nossa, não, não, não. Vamos não, vamos não. Ah, ô PK, você é retardado, cara. Nossa, calma. Ah, mano, eu pensei... Ah, mano. Não, calma aí. Não, calma aí. O cara tá com a mão destra aqui, mano. Como é que atira assim, mano? Você joga de canhoto? Não, canhoto. Eu joga de canhoto, quer dizer. Vai ter uma faca de tubarão, mano. Vai ter uma faca de tubarão, mano. Vai dar merda essa inversão de arma. Vai nada, eu tô matando de algo mais que ele. Por quê, cara? Se eu jogar de algo, sou eu, Jota. Então. Ué, então. Sei lá, você vai ter que tomar o rumo da tua vida, viu? Ou você joga DM, ou você vai... sei lá, viado. Acaba a boca aí, Duente. Você vai ficar só no mira aí, mano. 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 Vai ficar só no mira aí, gente. Vai lá do Valorante pra vir aqui te carregar, raça ruim. É, é sim, Renato. Porra. Bora, 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 bora. Starta aí, velho. Galera, dá gol aí. Ô, 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 Gordão. Dá gol aí, mano. Porra. Olha que os caras viajam. Ei, Quilão. Quanto tempo, Quilão. Quanto tempo. Ah, boca aí, Guilão. Pelo amor de Deus, quer resenha, porra. Quer resenha no teu pai, então? A Bianca Matas, então. Ah, viado. Primeiro round eu tô pronto pra pagar, né? Olha vocês trolando já, mano. Pô, veio lá, PK. Pô, veio lá. Peguei um e voltei. Tá de sacanagem ou... Não, não, pô. Foi pra tu voltar, cara. O Magrão. Olha meio lá, PK. Um de vida, um. Porra. Olha meio, PK. Olha meio, PK. Um de vida, um de vida de destra, da VK. Olha o meio, Renato, que olha meio. Por que? Moral, mano. Não, não. Embaixo tá, embaixo, 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 embaixo. Morre no Duke. Vem Duke, vem Duke. Vem caminhão, vem caminhão. Um de vida, um. Tem um MCC aqui no meio. Entrou a pautão. Fica no lado. Tem um aqui comigo. Tem meio, meio. Meio, mano. Gente, Maria. Dourost sentado no meio. Tem? Tem um com de vida ainda. Passou bom já, tá? Passou bom já, se tiver bom, faz. Tem bom não. Um fundo aí, outro bom. Há sido plantado. Pera do Duke jogar, Renato. Deixa o Duke jogar. O do fundo, ela tá com um. Ah, não. Tá, não. É o outro. Ela tá bom, tá bom. Tem dois tiros, Duque. Tá de bom, tá de bom. Tá de bom, tá de bom. Segurada. Corre. Eita, p***. Sai, tá p***. Eu tô ficando em 2, p***. O PK, filho da p***. Vocês vão começar a controlar o jogo aí. Vai ficar sem caçada. O amor de Deus aí, cara. Eu não sei que o primeiro round eu tava afim de pagar, mano. F*** o senhor. Semana que vem é... Ô, MLG, tu narra comigo. Semana que vem. Tá fio, tá fio. Eu olho, eu olho. Chegou passando. Caralho. Menor é bom, tá? Fica aí, Duque. Fica aí, Duque. É da ação, Maquina, que essa aqui fica pra serra a partida, né, mano. Um de vida a dois. A gente tá vendo talentos, talentos. Um de vida também, fiquem. Baranda vai passar, tá? Tem gol dentro do Baranda, tá? Tem mais um fudido. O... Eu acho que é o... Posição da prisão e tá com um. Caralho. Tem, tá. Dois fudidos. Ele come e empurrou, mano. Esquisito. Tuchou meio, viado. Não, não sabe de nada, não, hein. Mano, eu jogo um deles. Tô dentro no meio aqui. Tô direito, espaduque. É no meio. Eu vi, ó. Acho que eu vi. Eu vi ele, eu vi ele, mas acho que ele pulou pra cá, ó. Ou então ele voltou. Varanda tem, varanda tem. Pode ser varanda e caminhão, tá? Só pra fazer um chato sem querer ir. Só pra fazer um chato sem querer ir. Tá logo, cara. Tô tentando. Meu Deus do céu, mano. Voltei. Continua, continua. De novo. Tanto. Pegou aqui. Mais um varanda, mais um varanda. Peguei outro ruim. Boa! Caminhão, caminhão, spam. Caminhão, spam. Caminhão, spam. Caminhão, segura o tanque. Peguei. Boa, tá. Boa. Esqueci de desativar o botão do Windows, mano. O MCC foi um puxando e rodando. Parecia um amigo aí de rádio. Ai, tá virando. Ai, viu. Vai, ai. Vai, ai. Tô susso. Pô, tá foda de passar aqui, viado. Olha lá. Tô cravado aqui. Agora ele caiu no baixo do strafe. Ó o Fallen. O Fallen tava fazendo a last dance. Ah, tem um MCC aqui. Tá faltado? Tá não, né? Não vi não, viado. Ele voltou, ele voltou. Eu voltei também. Abriu, 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 abriu. Abriu, tá. Calma, voltei. Tô olhando, Blanche. Vai, Pedro. Acho que ele abriu e voltou também. Acho que ele abriu e voltou também. Não tem mais. Um de vida. Tá pra fora. Peguei. Voltei igual. Voltei igual. Tem outro, tá? Voltei também. Tô olhando meio já, Renato. Tá avançado, Pedro? Tá solo, Pedro. Tá solo. Doble aqui comigo que alguém aqui. Ou o Duque tá indo. Que é isso, gente? Duas mãos já do lixo. Vou dobrar pro Gu. Renato, olha meio. Tá lá atrás de AWP, irmão. Não, amigo. Eu tô secando minha mão. Tá de AWP não, ué. O AWP morreu. Pô, mó canão ali, mena. Sei que porra daquela arma ali, não. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. É seco. Mano, tá triste assim, velho. Não precisa trocar tiro não, mano. Tem que ter um dual, acho, mano. Parece ser burro, mano. Pedro, a meta aqui é trocar tiro. É silêncio, tá bom. Tá bom. Tá aqui, tá aqui. Vai vim, vai vim. Dois, 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 dois. Divi dá um. Divi dá um. Tá pro ice aí, Renato? Mas esse jogo continuou muito fácil em mim, mano. Que isso, gente? Aqui, cagou. Tomei dois tiros só, mano. Tomei dois tiros só, mano. Tomei ban, mano. Cala pouca aí. Calma, mas... Tá trocando. Tuvei tão bobo ali na varanda. Não, mas ele que pediu. Ah, esmocoar. Da onde isso aí, viu, viado? Foi do MF. Pra cair ali. Nossa, fudeu. Paranada, paranada. Pô, pelo amor de... Caralho, cara. Foi do MF. É, trocando tiro com dois ali. E aí, Mirona e o outro abaixado. Para de porra. Pega também, filho da puta, rapaz. Vou dobrar a Renata aqui. É, Renata, veio sem fundo ar aí, mano. Ai, me pegou. Comeu, comeu, comeu. Matei. Mais um. Ajuda ele, ajuda ele, gente. Vai bom. Vem pro N, cara. Mais dois. Os caras estão muito na merda, mano. Para de raiva, para de raiva. Para de raiva, para de raiva. Meu Deus do céu, viado. Vai ser ruim lá nos skins do inferno, moleque, ruim, cara. Vai aí, mano. Só ficar de raiva. Corta o nick aí, que é difícil ter ideia. 3, sei lá, MNT. Ó, esquerda, esquerda. Nossa, é só exótico jogando, mano. Ah, mano, o que que é isso? Ó, o Nani aí, ó. Mano, mano, pressão. Ô, PK, vem aqui, caminhão, também. E faz prepare aqui o tanque, mano. Como é que tá, irmão? Saudade. Não vi nada, mano. Pode ter meia. Ô, Nani, cadê o... Cadê o negócio do... O fone, o hammerhead do MLG, mano? Cadê o hammerhead do MLG, mano? Cadê o hammerhead do MLG? Caramba, isso é meme, mano. Bom, bom, bom. Matou o balcão. Bom, bom, bom. Vamos tirar. Mais um balcão lá, balcão lá. Duou? Voltou, voltou. Fire in the hall. Paranda tem, bombou, bomb. Quarta de final rolando, hein, no campeonato, hein, galera. Tô olhando... Caiu meio, deu meio de alpha mirado. Fire in the hall. Mas que que é isso? Galo, não morre nunca, mano. Fire in the hall. Essa blizzard tá com de vida, hein, mano. Tá com de vida, essa blizzard, mano. Gasta a bomba à toa, não, mano. Entrou alto do Orochão aí, ó. Vai passar, se passa. Dois ar. Dois ar, mano. Fecha, 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 fecha. Tá, passou, cara. Cheguei um. Atrás da porta tem? Passou um, passou um. Um passou bomba. Passou bomba já não, mano. Bombou, passou sim. Ah, vai, vai. Tem porta, tem porta. Com de vida, um de vida. Com de vida, um de vida. Bom, 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 bom. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? O cara tá com de vida, mano. Ah, não, não, não. Com de vida. Não sei se é com de vida, não. É o dual. Eu acho que eu matou, matou. Não tem dual, não. Três balas. Ai. Ah, que é isso, viado. Vai com arma tua mesmo, mano. Ah, mano, só joga a parada que esse cara é exótico, mano. Tá ali na base de dual, mano. Fire in the hall. Meu Deus do céu. Fire in the hall. Tomou dois tiros varados, mano. Tem varanda de AWP. Vai ser difícil da QGX na down, hein. Os caras são muito forte, mano, na down. Chorbei outra. Alpei um. Bom de vida. Tem cara com... Bombaram o varanda. Vai ter caminhão. Só varanda. Cuar aí, cuar aí. Entrou meio na sua escorte. Morto. Vai ter um... Porro. Vai ter um... Baixa escada, né, PK. Bom bem na volta dele. Caminhão meu, caminhão meu. Valei já. Peguei um. Tem um, tô, tô, tô colado. Arrofado, arrofado, arrofado. Tava caminhão. Tava caminhão lá pra base. Horrível do caralho. Acho que entrou caminhão. Tem que entregar? Será que é possível? Vai ter... Caminhão não vem não, Renato. Caminhão não vem não. Meio ar do seu tio. Só se ele voltar a base, mano. Só se ele voltar a base. Que ele vai... Vai na base aí, ó. Pra sua esquerda, Pedro. Viro caminhão. Tá com dinheiro. Ah, vai ser o tio tão indo atrás tu, Pedro. Igual um baratão. Vou vim ele. Estabeleço que a parada é todo round cravado em mim, Duke. O cara não tá... Aí, ó. Bombeia esquina. Fecha, Pedro. Fecha. Vou picar, não. Vou picar. Não, não dá nada. Não quer trocar tiro em você, Duke. Fora. Mata esse cara. Mano. Tem um MF, mano. Vou tirar o caminhão do jogo aqui. Nada, vá tanto, mano. Tem uma esquina. Tem uma esquina só. É, mas eu picar. É. Mano, uma esquina com... Ralfado, o Icarzinho, mano. Bombe tu, irmão. Oxi. Perdeu MF essa bomba aí, tá? É, tem MF. Deve ser dentro do meio também. Tem um cara dentro do redspawn. Primeiro do meio pra tu, Renato. Bom, beleza. Caralho. B é mim, irmão. Vá. Vá. MF, Renato. Vou tentar carimbar o primeiro do ar, mano. Vá, vai. Fire in the hole! Tem caminhão. Que porra é essa, irmão? Que picoinha, rapaz. Ih, já está embaixo. Cuidado. Que isso tá falando? Meio. Mata aí, meio. Tirei scope. Haha, meu Deus. Quase a caminhão, Renato. Varanda, varanda. Passa uma varanda. Vamos passar uma varanda. Tem bomba. Foda que eu não sou muito íntimo do calote, mano. Não é Melha aí embaixo, não, mano. Faz um bomba uma dupla aí, que você mata aí, ó. Melha em cima. Toma. Eita, mano. Pra ser manão, eu meio que eu boto embaixo, mano. Meu Deus. Olha onde cara tu tá. Ah, não, mano. Bora fechar. Bora, bora, bora. Fechar assim com a 4, hein, mano. Não vai botar caminho, não. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Só para aí. Tá ardendo, mano. Ih, tá xingando. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Pode jogar sozinho. Vem perto do esqueleto. Varanda. Não quebra os vidros, não. Já quebrei. Ó, vê o bomba aí, ó. Vai subir. Cuidado. Caminhão. Tem varanda. Quer bater varanda, Dudu? É, melhor. Bora. Vou bombar dentro. Bombei. Errei. Vai passar caminhão. Vai passar caminhão. Vai passar caminhão. Vai subir corinha. Tem ideia? Olha o caminhão. Olha o caminhão. Fica varanda. É alto, PK. Aham. Eles me desmocaram. Vai tentar passar. Vai meio sol, né? 50 de vida caminhão. 50 de vida caminhão. 2. Fica de vida aqui. Deixa passar, sei lá. Fudeu, fudeu. Já caí. Acho que tem dentro do meio, velho. Não tem mais caminhão, mano. Tem um varanda aqui. Dentro do meio. Dentro do meio, dentro do meio. Tem varanda. Ó, um por 50 e o outro... É, full life. Entrando ar. Já fui, já fui. Cuidado, cuidado do caminhão. Recorre do ar. Você tem bomba, Renata. Eu sei. Recorre, Renata. Recorre, Renata. Recorre e vai atrás da mata. Fica aí, ó. Então fica aí embaixo aí pra fazer bomba. Vou pra mata, vou pra mata. Estou dentro do meio. Salve, eu vou na aldeia. Não, não. Tá bom, tá bom. Vai, caminhão, caminhão. Caminhão, caminhão. Tirou meio. Peguei meio. 50 de vida, 50 de vida. Passou, passou. Passou, bombe, bombe. Relaxa, relaxa. Vai, caminhão, caminhão. Passou. Tomou com a latinha do seu pai. Não, não vi nem onde o cara me matou, pica. O cara vai não ter matado ele. Mano, mano. Deixa eu avançar caminhão solo. Deixa eu avançar caminhão solo. Vai, vai. Dá tiro de cima pra tu. Não. Matou ela na base. Alfei a esquina. Vou tentar ganhar esse kill no cara no make. Mano, vai ser destruir, vai ser destruir. Deu no Maze. Ah, já tava deu no Maze. Tem varanda, tem Maze, bomba reta. Achei semanal aqui, mano. Que que vocês acham? Que é GX? Continua, Igor. Continua, Igor. O time do Reddarei aí. Novo time da Reddarei aí. Tem na terra, meu não, Duke. Alado. Ah, já plantou. Plantou A, já. Foi pro retype, mano. Tem um dentro do meio ainda. Ó, sai. Vou fazer bomba fundo A, mano. Ah, tem um retype. Vamos me afundoar. Fundo. Mais uma reta, Duke. Mais uma reta. O que é isso? Mentira, mentira, mentira! Mentira! Costa, caminhão! Caminhão, caminhão, costa! O que esse Ricardinho tá arrumando, cara? Mãe, que que esse cara tava fazendo ali? Ele escondeu e deixou nós passar. Renato, pode jogar. Foi o cara que plantou, pô se pá. É, então. Prova que foi ele. Era o topo do caminhão lá. Eu vi os cara lá. Pega, pega, pega dois. Quem vai jogar? Me dá o 5. O mais rápido, o mais rápido do caminhão. Dois, dois, dois. Dá o dois pra ele, Prox. É, quem que é o outro que vai pro caminhão? O Taleb Henrique lá, mano. Os cara vai te botar o tático ali, viu? Ô viado, os cara vai dar W lixeira, mano. Esses caras sabem como a gente joga, viado. Eu vou ficar fixo, eu vou ficar fixo. Pua, pua, pua é na onde? 1, 3. 1, 3. Vai ser esse server aí também pro meio. Meu Deus do céu, vocês é todo louco. Não sabe nem o que vai fazer, meu Deus do céu. Por isso que perde, viado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Quem quiser entrar na BD, manda mensagem no Facebook pra ler o cara. Quem sabe o que eu vou fazer? Fala a boca. Eu disse que eles são a primeira. Ele vai destruir vocês aí. Vai recrutar, galera. Passou, passou, passou. Cadê dois eles? Dois, dois. Mal quadro. Eu passei aqui na lixeira, mano. Tamo na lixeira. Tá bom, né? Fala aí que eu levo. Eles vão crescer aqui no caminhão. Tinha ideia. Mano, vai ser tudo por aí. Tava a ser varanda, não tem nada, tá? Em cima do tanque do caminhão. Não costa, mano. Ah, mano. Não costa, mano. Tem que se fuder mesmo. Vai, vai. Tem varanda, varanda, varanda. É varanda, varanda. Tem que se fuder. Tem que se fuder. Peguei horrível. Vai, vai. Eu vou ainda. Eu falo que não adianta querer bater caminhão com os caras sabe. Não adianta. Só pegar a trocação. O que você falou que voltou, o próximo não voltava. Se ele volta, tava certo. Pronto. É só a trocadinha e a trocação dos caras Deixa só eu, pai Deixa só eu Não tem clã não filho Tem vários clãs ai Ficou jogando CF Tem um aqui caminhão Vai ser caminhão, tá? Mano, vai tomar no cu mano, lado L É mano, o cara é muito bom Peguei ele Ainda não Eles vão jogar pro A Lurker Aqui não tem, esse é o meio Tem meio Os caminhão ta voltando Bomba foi plantada Caralho O Lurker ta fazendo a boa em vocês ai mano Tá mandando meio Eu acho melhor marcar caminhão normal Caralho Agora se foda Vamos perder meio Cala a boca Ricardo, cala a boca Eu vou tomar 5x0 Solta a brisa lá Fica a varanda aqui pro Jota Olha a varanda pro Jota Olha a varanda pro Jota Vamos olhar o caminhão ou varanda? Tem um L já Olha os cofas ai Olha o cara que tá arrasado Sai de meio Sai de meio Doroche Joga recuada Moleque não sai daqui Vai tomar no f... Fica ai Doroche Vou montar aqui o f... O L voltou Dei tirinho e voltei Voltou tudo, voltou tudo Se pava vai virar pro A Voltacionei, sai do caminhão Tem que ter meio dominado Comer com o meu na boca Comer com o meu na boca Comer com o meu na boca Subi, subi Casamata Bombei lá atrás E ai Dudu Tem que ir Peguei ontem mais outro Cida uma bala Ah velho Dois, dois, dois Tem caminhão Boa, boa Boa, boa Caminhão, caminhão 3x1 É o Kuma Tem a cara Boa É isso, boa Mano Eu morrei ai Não tem nada Perna, cara Só deixa os 10 estelar Mano Mano, o Dorote não foi caminhão Ah, mas C**** Caminhão tem, tá? Caminhão tem um tanchinho bom de cara Peguei caminhão de novo Vai ter mais um Tem mais caminhão Mais um caminhão Mais um caminhão Esquina tem Não precisava nem usar hack Mano Pistola barata Tô rodando no mapa Tô rodando no mapa, tá? Tem um caminhão Vai ter um caminhão Tira a cara então Tira a cara Peguei FB Peguei Peguei Piso uma bomba lá atrás Essa vai errar aqui Vai errar aqui Vai quadrado Pô, telando é um jogo bom hein Roack Não vamos perder esse round Pelo amor de Deus Entrou, entrou Entrou É só um, calma Tira a cara Peguei Tira a cara do Dorote Tira a cara do Dorote Bebeu, bebeu, bebeu Tira a cara pra ele Tira a cara pra ele Sai, sai, Ricardo Sai, Ricardo Tem... Ta palincheira, ta palincheira Ta palincheira, Dorote Quer ajuda, quer ajuda Tem meio, tem meio Tem meio Tem tiro nele Tem final sereno VT não morre, não morre VT Entrou, entrou Entrou, entrou Passou, passou Dorote Ta um, ta um Boa É o dual, dual Eu escutei pro mês, cara Esquutei pro mês Entrou, entrou Balcão, balcão, balcão Ele ta sem bomba Só pra você ficar ai Dorote Não passa Ué, o cara que parado Ih, só caga ai Fica cagando Ele passa se desavisa Beleza Tô de melee Relaxa Relaxa, tô de melee Não Se ele voltou Não sei se ele voltou Não, não, não Dá tempo Boa, caralho Isso ai, isso ai Mano, olha isso ai 1,820 nego no ar, mano Costa Batei lá de novo Não pode botar mão no fogo por ninguém Né, mano Pessoal, a gente não pute blank Eu queria comer, cara Muita galerinha foi muito Foi e é muito difícil nesse jogo Passa alguém Não, nada pra cá Nada caminhão Nada caminhão É varanda 4 Tô que ser subida na varanda Fica dominado aí Fica ai, Fica ai, Prox Fica ai, Prox Olha a varanda, Prox Tô olhando varanda Prox, pode jogar prog Tem meio? Tô jogando pra varanda Tem varanda, a varanda fez bomba Dá um preparo aqui, Ricardo De fora Tá, agora fudeu Tem, tem café Tem café Tô dentro do meio Dois aqui comigo Caminho atrasado Caminho atrasado Caminho atrasado Caminho atrasado Caminho atrasado Deixa o moleque gostar do jogo Relaxa, relaxa Não, não tomei Não tomei Não tomei na lixeira Toa Toa Boa, Ricardo Ando comigo, ando comigo Café ligeira, ligeira Joga junto Joga GG Joga até o Brando, mano Tá, tá aqui Lixeira, lixeira Lixeira, lixeira Vai subir Vai subir Já passou Já passou Pode passar a mata Pode passar a mata 3x1 3x1 Tava ligeira Pode dar bomb Bomb Deixa ele jogar Pode Tira a cara Tira a cara Tira a cara Boa, maralho Foi com o outro Foi com o outro Foi com o outro Foi com o outro 5x4 Eu acho Eu vou avançar caminhão dino Vai, 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 vem Foi 5x4 pra quem, galera? Puxa cara, né? Passou, passou um Pego 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 Valeu, valeu, valeu Tá em 2x3 Tem, tem, tem caminhão Tem, tem caminhão Quer dobrar lá? Toma a varanda já Toma a varanda já Vou ser 5x3 Olha o meio Toro, achei que corrento Ó, o caminhão tá aqui ainda Ele não tirou a carga Ele vai querer brincar com isso aí Ó, tem dois caminhão Fez bomb em mim Marca a passagem, mano Ele é da puta, mano Tá passando, tá passando Já me vi, já me vi Cegar aqui Cegar Mano, pode errar em mim, não? 2 caminhão, 2 caminhão Eu tô fudindo aqui, mano Mano, pode ter Mano, é foda, mano Cês tá olhando o meio E o ar? Não, tá olhando o meio Olha, olha Ah, passou já Passou Passou caverna Coitado o bomb Passou caverna, passou caverna, hein Tem 2, 2 Ah Poxa, tô ali errado 3D era malha 3D era malha 3D era malha Ai, ai Rapaziada Boa, hein Boa, eu gostei Ok, vamos Tem aqui Que que é a voz caminhão de dual? Saber deixar pegado aí a cena, né? Passou um Não vai passar aí Volta, volta Volta, volta Volta, volta Tem mais, tem mais caminhão Tô próximo Pode tirar a cara Já tá lá, já tá lá Não tô dando a cara O bagulho foi a bomba que eu tomei Toroche, tão vindo, tão vindo Pega a dual aqui Pega a dual aqui Entendeu? Vai aqui, ó Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Não, vai pra lá, ajuda lá Eu vou ficar pegando meio arrequado Bomba aqui, outra bomba Vamos sair da mesa Tem caminhão, tem caminhão, rapa Tá Também Peguei Tá, tá, tá Tá lá, tá lá Ali, 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 ali Vai ser tudo caminhão, eu acho Vai ser tudo caminhão, eu acho, hein Vai ser tudo caminhão, vai ser tudo caminhão Vai ser tudo caminhão Tem duas bombas Não, eu tô olhando embaixo, só olha embaixo o caminhão pra mim Tô olhando Passa pra vocês, você vê? Boa Eu larguei o A, larguei o A pra eles Tem mais Tem mais Tem mais um Tem dois Tem dois Ah, tem mais um Cabine, cabine, cabine Ele, ele, ele Mano, ele erra até tiro, tá ligado? Mas ele já tá uns bons aí, mano Ele é bom, mano Tô bagado Tô bagado Vamos assalar Se eu não tiver de hack, o maluco é o melhor Melhor sniper da atualidade Não bateram, não bateram, não bateram Não bateram, não bateram Varada, varada, varada Tá dominado aí, né? É, é, é Cuvete é absurdo, tá ligado? Tá certo Voltei aqui, me deixei de esconder o HP Tem que escolar aqui, mano Vamos bar aqui Vai ter A Vai ter A Vai ter A Varada tem Vai ter A Peguei A Tô com um Tô com um Tô com um, mano Vai ter A Já dominaram o A Já dominaram o A Já dominaram o A Ah, matou a varanda Ah, velho Ele viu, velho Varanda tem, tá? Se você me matou e me lutou Tá voltando pra você, Ricardo 1MF Alguém tá pegando a passagem A? Eu tô olhando Mas tem que olhar a varanda também, pai Tô olhando Vai querer passar, vai querer passar, esmocaram Tem bomba, Prox? Tem café, mano Tem, tem, tem bomba Beleza, ó Passou um, passou um Prox, deu pra ver Passou, já faz a bomba Eu acho Calma, calma, tô indo nas cordas, tô indo nas cordas dos caras, calma Eu fiz uma bomba no bomb Errou, mano Meu Deus Meu Deus Como é que erra a bomba? Onde tá, Ricardo? Se move que você mata pelo menos um, acho que vai durar não sei Ele vai ter meio escurteiro Ele vai ter meio escurteiro Ele vai ter meio escurteiro Ele vai ter que jogar junto Bom, Ricardo, valoriza, Ricardo Deixa ele jogar Deve ter retype Deve ter retype Retype, retype, retype costa Boa Deve ter pegado a boca aí que eu vou ficar fora agora Vou ficar fora aqui Aí o meio Provaranda Duque domina a varanda Passou um caminhonada Ficou um caminhonada Ficou um caminhonada Quer ficar mocado ali, Ricardo? Não, dois de mim A smoke Quem sabe, viu Quebraram tudo Tem dois de varanda, mano Vou dizer que ele trabalha aqui, ó Eu tô aqui contigo Moca no ar, irmão Moca no ar Eu? Ricardo Ricardo Moca no ar, Ricardo Moca no ar Moca no ar, vou mocar no meio Bomba no ar Bomba aí Do meu meio Ah, morca é do meio Ah, velho, tinha doido o meio, mano Quero? Tem do meio, tem do meio Tio do meio, tem do meio Vamos lá aqui Tá bom na lixeira, vamos plantar lixeira Tem, duas lixeira Dois lixeira, vus tá na lixeira, rapaz Passou a post Passou o post Passou a post Passou a post Passou a post Passou a post Traito do bomba 3x2 3x2, 3x2 Tá no bombi Meio, 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 meio Meio, 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 meio Meio caminhão, meio caminhão Passou caminhão, passou caminhão Passou caminhão, um e tem meio Tem meio Tá Caverna de chipajá F*** o demo que o salienta é uma merda Sai fora dele, eu acho Pronto, ai vai ter quase caminhão, se pá O caminhão já ralou daí Argin, nós temos que jogar no GG Lixe ele,ixe 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 ele Queira doar? Queira doar? Queira doar? E aí ó Mano 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 Você podia ter falado que você podia ter dominado o Mei, Ricardo O cara tava dentro do Mei já, mano Você tava marcando estreguinho Só acertar agora Galera, foi quanto? Foi empate? 5x4,5x4 Foi empate Valeu, valeu Pô, tá dormindo no ponto, velho Não, tá dormindo Tá ali, velho Bora, 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 bora Sai do 3, sai do 3 Sai do 3 Pega esse C aí, ô cara Meu Deus Teu tio tá quente de alto Ai, mano Que as coisas que é uma piada É, mano Empatou, cara Que piada Que piada Ai, perdeu R$400 da vida dele, mano Papo reto Papo reto pra que eu usar hacker, hein, mano Papo reto Dentro do Mei já, dentro do Mei já Morte Muito burro Papo reto 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 Tem um com 50 mil vida. Tem um varandas. Porta eu não sei. Bora da cara, bora da cara, bora da cara. Vem. Para. Vem comendo, vem comendo. 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 Vem com os dois. Vamo com a de mira. Fica embaixo, Pedro. Fica embaixo, vocês. Vai passar, hein. Vem lá, se passar eu rebento. Boa. Em cima do tanque, não? Cuidado. Quer abrir? Pode ser voltado, tá? Toma cuidado. Vamo abrir, vamo abrir aqui. Vamo abrir, não deixa ele jogar, não. Vamo abrindo. Fica na cara, peraí. Boa. O cara é muito exótico, viado. Eu e você, mano. Boa, é bom. Boa, é bom. Boa, MCC. Faz rápido de novo, PK. Fire in the hole. Fica chamando atenção, PK. Vou segurar bomba na frente do MC. Fire in the hole. Tem caminhão, tem caminhão, rapaziada. Entrou varanda. Caminhão, Duque. Cuidado aí. Tô, tá. Vou matar esse cara varanda. Tem varanda, tá varanda, varanda. Tá, eu vou matar ele varanda. Eu acho que era off de novo, Duque. Roubado meio, parruxado. Ah, vai dar uma vez e vai aqui. Pegou ruim. Boa, pegou dual. Mais um, mais um, Duque. Subo varanda, subo varanda, subo varanda. Voltou, voltou, voltou. Caminhão não passa não. Boa, outro varanda. Dois, varanda. É que ele voltou, cara. B é deles, cara. O caminhão voltou. Mano, larga, Renato. Larga, larga. Larguei já. Pode ter mata, né? Boa. Peguei outro. Quero voltar. Tá perto aí também, Duque. Não, não. Varanda, varanda, varanda. Morreu, tem outro. Matou varanda. Pode ir comigo. Boa. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, mano. Boa Coringa, boa Coringa. Amor, eles tiveram a chance, né? Aproveitava. Ó, galera, o contrato do Coringa aí é meu, tá? É uma graninha. Calma aí. Calma aí. Vai ter que perder uma grana, não vai sair de graça não. É da grana. O contrato do Coringa aí, mano. É caro. Vamos de gol? O Coringa tá em fim de contrato, já pode assinar um pré, já. Channel switched. Tem que perder mesmo, viado. Joga todo dia a mesma coisa e não sabe, mano. Tá bom, Icar. Se a gente pegar FB, os caras vão avançar, mano. Para, para, para. Para, para, pica da mira. Porra. O cara tem que matar 70 bonecos pra gente ganhar uns caras, viado. E aí, leptoides, sacado. Como então? Tem que alô lá no Vavá. Detlorável. 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 Barada, barada, barada. Dando 12 aqui, ó. Não, porra. Vai dar W, viado. Tem aqui comigo. Vamos morrer aqui. Dois, dois, dois esquinas. Voltei, voltei. Dois esquinas, dois esquinas. Dois esquinas, dois esquinas. 10 no meio. Agora guiamos o celular, viado. Tem que botar meio. Relaxa, relaxa. Tinha dois aqui comigo, mano. Ralf. Tem um. Fez bom, mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem que ir virar de mim. Tirei a cara. Vai on. Só olha aqui. Marta aqui. Tem caminhão, tem caminhão. Só não me fala isso. Tem caminhão. Não sei, não sei, não sei. Tem meio, tem meio. Dois cafés, dois cafés. Dois cafés. Abriu meio, abriu meio. Abriu meio, meteu uma bala. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Dois cafés. Tá mirado. Um lá em cima e outro nesse cara. Subiu o Casamata. Subiu o Casamata, VTR. Subiu o Casamata, VTR. Passou, 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 VTR. Meu Deus, VTR. Alguém pega a volta. Boa. Boa. Não vou respeitar não. Vai se tomar no c... É isso. Tem que respeitar não. Já tomou 3 a 0. Aê LNG. Na moral. Vou avançar caminho aqui. Imagina na LAN jogando contra esses cara, mano. Não. Ele sai duas? Tá fazendo duas aí. Estabiliza. Tem base. Passou? Tem base, claro. Tem não. Não tem não. Posso pegar o FB, né? Ó, pode passar meio. Pode passar meio. Pode passar meio. Tá sozinho aí, VTR. Beleza, caminhão é meu. Me passa aí, pra me voltar. Meio na boca. Meio entrou, mano. Vai ser posto. Ah, não. Meio na boca, voltou. Tem aqui. Vai dar mata. Tem caminhão comigo comigo. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara aí. Pode... Eu vou passar A e M. Tem aqui comigo aqui. Dois. Tem que acabar com você aqui. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Vamos lá, já? Voltei, voltei. Passou a L, passou a L já. Vou passar a L. Voltei. Eu halfei muito um lá. Pode estar indo pro ar. Passou a L. Ok, o L. Plantando bomba, plantando bomba no ar. Plantando bomba. Vou jogar pro meio. Mas alguém é bomba. Alguém tem bomba? Eu não tenho bomba. Não, não. Já era. Não só do bomba, né? Já saiu, já saiu. Já saiu, já saiu. Fire in the hole. Carole, mano. Tô dentro do meio. Tem nada. Dominou meio. Varanda tem, né? É um seis. Varanda, varanda. Subvaranda. Tem um pro MF ainda. MF tem um. Corre, eu corre. Corre, eu não sei. Pixeira, mano. Pixeira do A, velho. Pixeira do A? Não, pô. Um do A, mano. Pixeira do A. Pixeira do A. Pixeira do A, mano. Peguei. Pegou um. Tempo, não dá não, velho. Não aprende não, pô. A gente vai perder 100. Valeu. Tá noção aí. Vai perder todo dia. O QGX perdeu mais uma. O time entrou em crise, galera. Vamos entrar. Bora que já tem jogo contra a Serene. Já manda entrar. E aí, eu, Quilão. Tu tá torcendo contra. Tu tá aí, depurando o nosso time. QGX. Calma aí, já volto. O QGX já foi de ralo. É Serene agora? Vai de ralo também. Vai lá. Bota até o Tala pra ver se consegue ganhar. Vai se foder, caralho. Que erro. Que erro. Pelo amor de Deus. Eu tomei três de fregues. Estabilizo o caminhão de alto, irmão. Jogou aonde? Jogou aonde? Qual o número? Tu telou de um rojo lá que deu uma caçapada no cara? Pô, mano. Foi fraco, mano. Mas eu telei. Eu telei. Mas, tipo assim, nada que eu não faça assim. Tipo... O Bonito é deslegado. O Bonito é deslegado. O Bonito é deslegado, tá ligado? Olha lá. Uma bagulhão do Pedrinho. Nossa. Caralho. Tem sim que passou, né? Tem sim que passou, né? Ô, senhor. Tchau, vó. Toma já. Nossa senhora. Foi pra isso que vocês perderam ontem, né? O bagulho vai ficar esquisito aqui, hein? Ué, vocês ganharam do PSG, mano? Hein, galerinha? A CM contra o... A Mystic. Contra a Mystic, já? Valeu, valeu. Channel switched. Microphone unido. Cara, o game passa nada, mano. Caralho. Vou começar... A dar dar... Porra. Desclassificar esse shimer, mano. Respeite seu pai. Tinha que ter mandado, mano. Tá de sacanagem, mano. Isso é muito bom. Viaja não, mano. Respeite seu pai. Quita seu moleque. O vagabundo fica puto. Ah, não, cara. Tinha que ter mandado que eu esqueci, mano. O cara não fala nada, mano. A galerinha ganhou. Tem que me passar, cara. Não, não, pô. Ah, tá, não. Foi do outro jogo? Vocês estão na semifinal contra o Randor lá na... Na Sandy. Mas essa aí nós já tínhamos passado já pra tu. Não, pô. É, pô. É, pô. Não passou não, mano. Passou jogando, pô. Passou jogando na Sandy. Qual magro, pô? Qual sala? Não, tá na Sandy aqui, pô. Mas qual sala? Eu tinha passado... Sala 6. 30. 35. É, pô. Valeu. Microphone muted. Pra saber mesmo. Porra. Tô maluco, cara. Eu vou ganhar agora, pô. Não precisa maluco, não. Vou fazer uma transferência aqui. O que foi que chegou na minha call aí? Microphone activated. Qual é o chuparrola? Moleque, chega aí na minha call, não fala porra nenhum esse cara aí. Vou botar as caras pra mamar, vô. Isso é uma engraçada. Parece a laquilão. Ush, demora no caralho esses caras. Só de pensar que tem que acordar 3 horas da manhã. Nossa. Bote que bota, bote que bota. Channel switched. Microphone muted. Ah, é, os caras tão... Os caras tão pedindo pra apressar aí, mano. É, não, sim. O Tom tá conseguindo jogar no jogo, não. O Tom? Pô, Tom sempre cheio de problema, né, mano? Esse gordo. Foda. 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 Bora, bora. Pô, esse gordo fez. Channel switched. Microphone muted. Eu falo mesmo. Mas eu pra cá, né? É, não vou... Renato, calma aí. Vai jogando, ele vai dar gol. Ele vai dar gol. É, vai dar gol mesmo. Vai, vai. Semifinal agora, hein, galera. Um renei. Jogando a Sam, hein. Jogando a Sam, hein. Passei pra vocês aí a tabela. Tá online aí. Obrigado, mano, aí. Caralho, capotaram a RLG do time da Serene. Foda. Fazer uma reta por cima. Pau, pra abrir milho. Onde é que eu faço o anti-rush no B? Fazer anti-rush amarela pra ti, mano. Fiz uma por cima. Preciso que alguém faça uma meia. Uma reta no meio. Avanço de meio. Pega a amarela. Tem mais uma amarela pra direita. Vai cair quadrado no meio. Cai quadrado no meio. Pra base. Nossa. Tem um balão, velho. Tá relaxa. Já cobrou. Um me vira quadrado no meio. Um me vira quadrado no meio. Um me vira quadrado no meio. Eu voltei. Peguei ruim. Um me vira. Ah, tem B, tem B, tem B, tem B. Votou deserto. Votou deserto. Votou deserto. Passa isso aí, mano. Vão pra cima, rapaziada. É de fulê, caralho. Eu amarelo. O cara vira de Rio de Janeiro e fala merda aqui, ô porra. Alright, let's move out. Olha, faz a amarela lá, já toca. Fire in the hall. Aham. Fire in the hall. Granada B aqui, Caleb. Tem pela principal, Luiz. Muita granada B. Tem atraso caminhão. Atraso caminhão. Atraso caminhão. Atraso caminhão. Terminou agora a amarela. O cara foi atrás caminhão, cara. Não, eu fui ninguém atraso caminhão. A granada em mim, granada em mim. Luiz, quer escapar comigo aqui? Bang. Calma aí, meu irmão. É deserto... Tem no meio, Snow. Tá. Estou mirado aqui. Amarelo a dois. Amarelo a dois. Granada em mim, granada em mim. Muito HB, muito HB. Amarelo pra direita, pra direita. Amarelo vai cair pra você, Jacob. Passou L, passou L. Vai cair pra você, já saí de baixo. Boa. Bomb, bomb, bomb. Bomb, bomb. Bomb dominou favela. Dominou favela e bomb. Tá, veste favela e bombo. Deixa aqui. Barca no meio da favela logo. Passa em mim o do. Passa em mim o do. Boa. Ganhou. 1x1. Arrafado. Valeu, velho. Caramba. Ah, não. Era o relógico. Onde ele ficou? Pô, mas é conta mod, né, mano? Conta mod, porra, meu irmão. Vem até outro time, né? Eu fiz amarelo. Fazer uma bomba até ele amarelo. Nada amarelo, mano. Amarelo. Ganhadei caudica. Ah, não. Faz você meio. Tomei varado. Tomei varado, tomei varado. Tomei varado. Quis ganhata? Daí, caleide. Tenta cobrar. Tem base. Base daqui. Bomba reta amarelo. Tá. Fire in the hall. Bomba reta da base. A bomba foi plantada. Ai, 3 de vida. Valeu, Luiz. Boa, boa. Dá pra tomar mais round aqui pra mim. Bora, 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 bora. Ai, mano. Tem uma para que é IGV, mano. Calei, joga na B. Calei. 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 Pô, tá entregando pra caralho, hein. Ao pensar de prepare ele, hein. Negar a bomba reunião. Negar a bomba reunião. Tô sem visão na amarela. Negar a bomba reunião. Negar a bomba reunião. H... 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 H&M amarela. Caiu a amarela. Não. Mais um, mais um. Mais um. Mais um amarela em cima. Meio, meio, no meio. Tá morrido. Um de vida, um cara no meio, viu. Quem aqui? Um de vida, um de vida. Um de vida, um de vida. Ganhou. Calei, se tu abre... Um tava meio, outro tava onde? Ele do ar. Ele do ar, bomb. Ganhou. Matou com um de vida, viu. Mas não tira. Pode atirar. Boa! Vinha, né, cara. Nossa, gente. Cara, levei muita granada. Caramba, que entrega muito, mano. Anularam. Cali, de paz, eu te vou estar na B1. Ele já sabe que você tá ficando na lei, viu, Jacob? Ah, vou avançar prozinho agora, o Snow. Beleza, vou fazer o... Faz uma reta, faz uma reta. Vamos amarecer, vou me jogar meio contigo, viu. Tá. Não, fiz com a T-Rush amarela aí. Tá, vou fazer uma reta. Tem um flip. Fiz na amarela aí, velho. Tem um flip. Ninguém B? Se tiver B, a vida. Tá tudo base, velho. Pode cair amarela, velho. Pode cair amarela, velho. Pode cair amarela, velho. Pode cair amarela. Vai cair avançado contigo, velho. Fazer uma base. Tô mirado amarela. Tô embaixo da amarela. Tô embaixo da amarela. Tu tá a tua vida. Tem granada ainda, Luiz? Eu tenho, eu tenho. Eu posso fazer uma amarela. Tem um cara bangar aqui. Tu faz na esquerda, eu passo na direita. Que legal. Caralho, eu peguei. Fire in the hall. Fire in the hall. Hrv. Pegando deserto. Mais dois, mais dois. Tá, recuei, recuei. Dá pra recorrer, recomeça. Vou jogar na verdade. Recuei já. Dois B, eu recomendo. Maurício, quebra a favela, quebra a favela. Pode passar L. Pode passar L, rapaziada. Pode deixar, pode deixar. Eu tô L aqui. Já tem na verde B, mano. Tem o verde B. Tá olhando L, Luiz? Tô, tô. Pode passar a pistola. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Passou um aqui. Como é o papel? Papel e verde. Peguei? Boa. Entrou também, entrou também. Caixa preta. Tá com medo, caixa preta. Vem, vem. Tá bombe, tá bombe. Tá bombe, tá bombe. Vamos fazer uma no bombe, pera. Vou ser a cara na direita. Bombe. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu. Não deu, não deu, não deu. Não deu. Passar mais e bomba. Passar é de sacanagem. O cara parou pra fazer a porra da bomba. A ponta do... O cara morrer. O cara errou a bomba, a bomba, o cara morreu em um x1 na trocação, porque ele errou a bomba ali e depois fica x1 ele e o cara dá vantagem do bomba, mano. Passar prozinho, mano. Caralho! Vai passar prozinha, mano. Vai dar muito mole, cara. Vamos fazer uma coisa que fizeram no round, viu? Vai encher e ganha. Mori isso não, vai passar. Deixa que eu faça, deixa que eu faça, Marisha, só vai, só vai. Tens por cima? Sim, sim, sim. Bom bente aí, Snow por cima. Ninguém B? Eu tô sem visão, tô sem visão na amarela. Tá, eu tô mirado na amarela, olha lá. Se quiser desmocar a amarela aí, pode desmocar. Não tenho, minha. Marisha, confio em abrir mira mei, velho, só esses caras. Tá, então eu preciso... Calma, calma, vou mirar amarela. Dois amarela, dois amarela, janela. Amarela, peguei amarela. Amarela, 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 amarela. Amarela, amarela, amarela. Amarela, amarela. Se eles meterem esse round aí... Vai, de novo, de novo. Os caras podem estourar, viu? É, marca do bar baixo agora, Eu faço a granada, eu faço a granada. Égua. Vou ir pra amarela agora, mano. Isso, isso, isso. Muita HB. Ninguém é B, ninguém é B. Janela. Janela tá amarela ali. Não, relaxa, ninguém é B. Moro esse, moro esse mira mei, mano. Esse mira mei que tá matando esses caras, vem. Esse é daí, mano. Tô com um, tô com um. Tô com um, tô com um. Vem, 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 tomando. Comendo bem, comendo bem, comendo bem, comendo bem. Tô contigo, tô contigo. Larguei o bacinho meu. Cuidado no meio, cuidado no meio. 4x2. Larguei o bacinho meu. Ah, comeu o garagem, ó. Meu Deus! Passamos o 2 já, né? Passamos o 2. Um de vida, um de vida, Jacobo comigo. Correu o caixa preto. 3D e caixa preta. 3D, 3D, 3D. 3D, 3D. Bomb has been planted. Eles podem estar cruzados. Tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado. Como ganhou? Meu Deus! Ah, meu Deus! Os dois nós não podemos brigar. Bora, 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 bora. Valeu, valeu, bora, bora. Valeu, bora, bora, bora. Z ali, mano. Ô, Jacobo, mata o fogo recuado. Não dá para nada. Fire in the hall! 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 Tá rofado, Jacobo? Não. Não, tô. Sim. O cara no quê? Não foi? Tem aqui, tá saindo quadrado da base, eu acho. Ou não, não. Tem amarela, Jacobo? Tem. Tem, tem amarela. Pulando. Fiz uma reta, fiz uma reta. Tem um no post, eu acho, João. Tá. Fire in the hall! Vou tentar ver. Passou o tempo. Passou o tempo. Peguei um. Nossa! Amarela, amarela. Amarela, amarela, amarela. Base nela. Base nela. Um HP base. Zero zero um. Peguei meio. Passou deserto. Um HP. Um, um. Vou tomei, vou tomei, vou tomei. Passa. Boa, rapaz, é isso. Mandou bem, foi. Boa, Jacobo, jogou muito. É boa. Claro. Bora botando esse filho de rapariga aí, boy. Vai tomar no corpo, vou perder para esses caras não, mano. É... O que que fazer a granada meio? Eu faço, né? Eu posso fazer, eu posso fazer aquela. É melhor tu abrir, mano. É melhor tu abrir, mano. É melhor tu abrir, mano. Nossa, é melhor o Jacob tentar puxar o malp, fazer jogo? Depois, depois. É melhor surpreender no meio do round, mano. Tá, eu vou pegar o respawn 4, então. Vou fazer aquele anti-wash no meio. Eu acho melhor a gente dar uma esperada base primeiro, né? É... É, eu vou fazer o anti-wash no meio. Vamos ver se o ralph alguém, tá ligado? De uma forma de... Vai fazer a marca ali. Vai fazer a marca ali. Vou bombar, porra. É. Pô, aquele roundzinho ali, crucial, mané. Pô, ia meter o 5x2, só ele tá na boa. Tem uma granadinha ali, os caras dinheiro... Eles vão querer comer. Vou desmontar meio de começo, mano. Bombei bem, vou segurar a B, pô. Tá bom, a B. Tomei bomba. Tomei bomba. Que bomba foi essa? Tá doceado. Tá amarelo, ralphado. Tá com uma de vida. Comeu amarelo, comeu amarelo. Comeu, 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 comeu. Passou a roxa, passou a roxa, passou a roxa. Boa. Tem mais de um ralphado. É uma gacha. Joga o arredor, joga assim, joga assim também. Olha o meio ali, rapa. Deixa eu passar comer aí pro macaco, mano. Tem um de vida, tem um de vida. Pode comer ele, meu. Tá, dois ralphados. Vou olhar agora. Tô olhando. Não, tô falando que ele comeu. Faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio. Mano, tem muito barcinho barbaixo, velho. Tem três pra lá, barcinho barbaixo. Tem ele. Ele também tem, ele também tem. Vou mover e só vai comer, mano. Pegou, jogou. B, 2B. Desmocou a 4. 2B, 2B, 2B. Comendo, 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 comendo o B. Vai que é B, meu irmão. Não comeu, não comeu. Vamos, tá comendo, tá comendo. Passou. Passou preta. Toma. Toma. Joga com Renato. Tá aqui, tá aqui. Comeu, comeu. Foi, foi, favela, favela, favela. Tomou dois tiros. Acho que ele voltou. Papel, 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 papel. Nossa, até uma merda já. Sai, 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 sai. Me cagou, viado. Comeu com o bomb. Comeu com o bomb, Renato. Ah, não, mano. Tá muito ralphado, Renato. Tem um calotinho. Tá pro bomb, ele ralphado. Nossa. O que é isso, mano? Mano, chega doido, cara. Entrega os rounds. Bora, bora, bora. Mano, é incrível, cara. É incrível. Fire in the hole. 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 Você tá jogando sozinho aí, mano. O Renato só tem a música aí. Comunica essa porra aí, mano. Recoi, recoi, recoi. Chegamento, primeiro do armário. Mano, tinha com medo do barulho. Tá segurando a bomb, PPL? Tô, tô. Já é. Tá olhando bem, Renato. Tem captado de aug, meu Deus. Tem dois caras de aug no time, mano. Fire in the hole. Fire in the hole. Você falou que não ia jogar abacema com isso. Falei que puxava, pô. Tá bom, mano. Depois você escola pra cá, mano. Fire in the hole. Tem meio, meio. Passa aéreo, mano. A média eu tô olhando. Tem B. Bomba a cabeça. Bomba a cabeça. Bomba a cabeça. Não entrou ainda. Matou-se para a Pedrinho. Alpei muito, alpei muito, alpei muito. Fire in the hole. Fire in the hole. Mais um lá atrás. Bomba vermelho. Tem B. Tem B. Tem vermelho. Até outro B. Mais um B. Um embaixo B. Fogou. Tava meio, cara. Tava meio bombando. 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 Papi, 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 tá de me som, tá de me som. Ah, tô soltando, véi. Ah, que que é isso, viado? Mano, olha esse choque. Bombei, bombe, relaxa. Vai comer dentro do bombear aí, viado. Cheguei. Oh, cara, velho. Deu tiro nele, não, Renato? Hum, eu tô de dual. Cara, chegou igual maluco, velho. Não, fuga essa bomba aí, não. Eu podia fazer bombe, cara. Eu tinha dois caras pro bom, mano. Caralho, o maluco meteu. Muito cara fedido na berça. Aqui não tá a marcha, mané. Bora, bora fechar, bora fechar. Bora, bora aí. Fire na rua. Tomou o cara baixando. Bombaram. Volta aí. Foi lá do barcinho, Renato. Foi lá embaixo também. Fiquei. Fire na rua. Tomou, meu pessoal. Isso aí. Fiquei juntos. Fire na rua. Fire na rua. Bombaram uma B. Tem B, Pedrinho. Quer soltar uma bomba? Com B. Está lá na pontinha, mano. Eu tô desmocado. Tá, tá. Eu vou pro lado do Pedrinho. Segura a bomba aí, calma. E aí 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 Oh tem muito Oh tem muito Passou ele Passou ele Passou ele já Dois presidentes Dois presidentes Mais um mais Mais um principal, mais um, mais um. Dá volta 3D, ô Duque. O presidente me abriu. Tá um, tá um, tá um, tá um, tá um. Rodei bem. Mais um. Mais um com de vida. Mais um, mais um com de vida. Pra direita, pra direita. Tá com de vida. Entra ele, entra ele. Ele, 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 ele. Tá de lado pra vocês. Preso no ele, preso no ele. Presidente, Presidente. Tchau. Voltar a L é meu. Tem mais um tiro. Boa, vamos. É, meu irmão. É o bagulho do... É, eu vou fazer bomba rápido. Eu vou fazer bomba rápido. Eu vou ficar na batalha do barco. Tá bem, você faz um tiro aqui mesmo. Entra meio, entra dois dois. Não posso, não posso ver agora. Então o que que é? Alfa é amarelo. Tem mais um tiro. Alfa é meio na bomba. Passou ele, passou ele, passou ele. Atento no ar. Joga pra lá. Não, me cago. Vai baixo de vida, vai baixo de vida. Ah, não, mano. Tá meio. Alguém joga ele aqui. A vantagem de HP é a nossa. Ah, o Duke foi. Foi assim que era no seu e-mail, no seu e-mail. No seu e-mail, no seu e-mail. Calma aí, eles vão enviar no seu e-mail. No seu e-mail. Não hoje, mas... Passou ele. É. Tem B. Pode passar ele, tá? Tá, eu tô olhando. Duke tá olhando já. Bombaram o outro. Bombaram o outro. Tem B, tá? Tem um B. Tem bomba B. Recoei. Recoei se eu tenho a minha. Tá, eu recuei ele então. Não ralfei nada. Relaxa, relaxa. Tem B ainda. Recobe com você aí. Tá no mordo. Tá, tem B ainda, mano. Peguei um L. Boa. Recoou B, recou B, recou B. Tem B ainda. Recoei. Alfa, tem B, eu tenho meio. Alfa, não passou, não passou. Recoou, Duke. Recoou, Duke. Ai! Lendo do ar. Lendo do ar. Dois meios. Dois meios. Vai passar pro B, vai passar pro B. Mais um, mais um. Dei dois tiros, dei dois tiros. Vermelho, 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 vermelho. Rocha, 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 rocha. Boa. Boa, caralho. Vambora. Mano, vou abaixo, vou abaixando. Vem, 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 vem. Não vi nada mesmo. Vou continuar aqui. Morro com a B, cuidado. Oito é bom uma B, muito bom uma B. De bom mesmo. De bom mesmo. Esmoka amarelo aqui, PK. Pegou, caia balançado, mano. Quem é que a bomba, irmão? Relaxa, relaxa. Fica de bomba segurada. Tá. Morro com a B. Faz, 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 faz. Bombou um brazinho. Meio estressando visual. Passou pro B, passou pro B. Matei um. Vai cair da amarela! Caiu da amarela, me ajuda! Boa! Ficou pra cima, pode voltar, pode voltar. Fica tudo barbaixo, tô fodido. Nossa, passa a tomar esse aqui, um viado. Tô com um, tá? Tô com um, tá? Tô rodando A, tô rodando A, tô rodando A. Fire in the hole! Vou, vou, B. Quer marcar um, cara? Corre não, ô, o, 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 só que tem HP, velho. Tá. Pode passar a L, hein? Qual é a boa? Tá com a vida, Renato? 69, 69. Tô com um. Eu tô com 50. Tá. Eu ouvi um tiro no meio, né? Agora. Tem B, um B. Recuei, tá, Pedrinho? Me bombou, recuei. Tá. Nada meio, Renato. Tem presidente, tomou tiro, dual. Eu recuei, eu saí do papel, tá? Vai com ele, Renato. Tem presidente ainda, de dual. Tem bomba ainda, mano. Tem presidente ainda. Vai bombar. Entra no presidente debaixo. Tá jogando o shield. Voltou, voltou. Entrou papel, me deu um, não sabia. Ah, não. Me deu um tiro no alto nesse pau, viado. Nossa. Ah, não, mano. Olha o halt que os caras entrega, mano. É só ficar quietinho no ar, mano. Não, não, não. Não, não, não. Bom, has been planted. Meu Deus. Vem caspa, eu dei tiro nesse cara aí também, viado. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sei. Eu achei eles doormo. Você é tiro, cara. Tá de sacanagem, irmão. Que é da HF. Moral dizão, mermão. Porra, maluco muito burro, mano. Tá de sacanagem. Vamos lá, galera. Alonso só tem de um lado do time. É, você tem ficado fechado favela, Renato. Que aí, tipo, se ele comer, eu tinha visão. E se ele me comer, eu não tinha visão, mano. Ah, é. Que isso, mano. Amarela tem. Engraçaram duas bombas, mano. Duas bombas meio engraçadas. Com uma amarela, com uma amarela. Passou roxo, passou roxo. Passou roxo. Passou roxo. Boa, boa. Pegou um dual. Tô com trinta de vida, mano. Dois bar cima, três bar cima, três bar cima. Caralho, roundzinho bom com os caras ganharem. Não, tô melhor no roxo. Ainda, tô mandou, tô mandou, tô mandou. Pele, chau, chau. Aonde, filho? Aonde? Aonde? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Já tem final. Quem ganha aqui, vai pegar o time da luz. 3x1, 3x1. Pode tá roxa, pode tá roxa. Faz silêncio, faz silêncio. Cara, vacila muito. Eu acho que esteve meio, não sei. Acho que esteve meio, acho que esteve meio. Amei, mei, mei, mei. Mei passou direita, esquerda, direita, direita. Esquerda ou direita? Direito. Renato, ele saiu, ele saiu. Porra, sou estrada puta. Tão gago? Não entrou ainda não, tá? Ele voltou meio. Entregaram a mãe, teu mano. Meio ainda. Peguei porra. Porra, é tão estranho, mano. Tão gago? Já tem final já, hein galera. Ué, não era serene agora ou? Final usado. Peguei a serene. Ah tá, achei que eles iam ganhar de nós. Porra, meu irmão, os caras tentaram com muita força e... Mais dente, mais dente. Mais dente, mais dente. Tu não vai jogar não? Vai ter um fake agora? Tô aí, vou tomar uma cerveja ali com o CP, tá ligado? Vai, vai sim. Ué. Ó o rugo do pai do Renato. Só tem que comprar... Só tem que comprar praia seca, mano. Ó o pang, ó o pang no grupo, Pedro. Bora xingar ele, mano. O que ele tá falando? Bora xingar ele. Vou tomar uma cerveja com o CP, meu irmão. O CP é pica. E que não? Já pegou Covid já? Pô, meu irmão, não pega essas paradas não, parceiro. Não pega, não. Pô, meu bagulho aqui é doido, irmão. Tá corongado pra caralho. Mano, eu vou te dar o papo. Eu tomei vacilo e tudo mais, mas eu acho, cara, que eu peguei essa parada época da BGS, mano. Que eu joguei a seletiva, acho que foi a última seletiva que rolou pro Mundial, que eu cheguei... Mano, eu joguei torcida pra caralho, fiquei fodido, eu fiquei fodido, torcida pra caramba. E eu fiquei uma semana de cama, mano. Quase tem que eu cheguei, tá ligado? A última seletiva foi em 2019. Fala que não, meu amigo. É, pô, em 2019 que eu peguei essa parada. Então... O bagulho já tava rodando aí, filho. Essa porra era Covid-18 ainda, rapaz. Covid-18, é, pô. Só um quilão pegou na lança a porra aí, mano. Em 2019. Pô, fiquei torcendo pra caramba lá, cara. Não sei se vocês lembram. Fiquei uma semana de cama, mano. Não, pô. Não fomos cigarro, não. Obrigado aí, MZN. Pela inscrição aí, tamo junto, crio. Pô, tá maluco? Cigarro... Cigarro... Ruizão, ué. O quilão só gosta de charuto, só. De carne. Quem gosta aí é o... Mano... R.T. 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 Caio, acho que deu. Olha aí, Google. Teu tio tá ficando só no mira, mano. Sai do 1, hein. Sai do 1, hein. 92 já, irmão. Pô, queria eu. Só quando pegar uma roupa, um P Actually. Vem, pega. Sai do 1. Ah, nem tô logando mais, tô... Tô bom! O pai acabou pedrinho, olha o cruz, Renato. Valeu, Pedro. Por isso, eu pego. Cara, acho que perdeu o Amistoso hoje pro Audax, 2x0. Show de bola. Tô... Tamo fodido esse ano. Ei, PK! O que você quer com o PK, Pedro? Respal? Fala, galerinha, a grande final agora, hein? Fala aí, mano, do PB Caibo aí, tamo junto. O PB Caibo encerrou, né? Tamo sabendo aí, entendeu? Mas é essa parada, faz parte aí. Não foi por conta das repetos, que a gente sabe, a gente sabe já de uma situação que rolou aí, né? Que o Caibo fechou com uma empresa, a empresa não sei o que, se desfez. E tá... Tem que conversar com as repetos lá, o pessoal do Caibo, mano. Entendeu? Pra ver como vai ficar. Retrocelado mundial, o que é isso? Essa porra tá falando que foi bagulho de como? De... Pô, lá na BGS, mano. Pô, aquele ar-condicionado lá, mó galera. Pô, Brasil inteiro. Aquele ar-condicionadozão lá. Fiquei fodido, mano. Bora, galera. Bora, galera. Bora agilizar essa final aí, mano. Pô, calma aí que eu vou... Não chega dando trabalho, não. Fala pra cheiro. Amorão, mané. O Rock tá cheio de marra só porque tá dando uns pegos no Sargento. Aê, o Rock, qual foi? O Rock tá cheio de marra só. Sargento Dadá. Sargento Dadá, Rock. E aí, Joe, Joe, vai arrastar? Vai arrastar? É, o filé da puta. Fiquei sabendo que tá de moto nova, hein, o Rock. Tá de moto nova? Tá de moto nova, né? Microphone muted. Bora de final, galera. Só bora. Finalzada aí, mapa safe house. O que não? Falta aí não, pô. Foi dormir. Só fala que tô ouvindo. Ah, nem pediu pra você olhar o face lá, pô. Quem, cara? Tem quem mandar olhar no face, pô. Tá maluco? Pegam o que eu! Bora. Oh, não esquece do antigo. Eu fiz, eu fiz. Fire in the hall! Fire in the hall, fire in the hall, fire in the hall. É, o L... Pera, pera, tô bombando aqui que nem maluco. Fire in the hall, fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall, fire in the hall. Sim, 2A, 2A, 2A. Tá gastado bom pra caralho. Que isso, mano. É alto. Boa. Boa. Bom de vida. Não. Peguei. Comi no A, comi no A, comi no A. Comi no A. Cuidado azul, cuidado azul. Cuidado azul, cuidado azul. TTC, 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 TTC. Então, irmão, se quiser escrever nos meus campeonatos... Vamos! Só mandar mensagem pra mim. É, no WhatsApp, porque eu não... Na página ou no Face. Pode deixar, eu faço isso. Pode deixar, eu faço. Tá malito. Tá malito. Fire in the hall. Peraí, vou ir lá no meio e tentar cobrar essa aqui ou eu ir. Vai lá, vou marcar. O DT tá recuado, Rock. O L tá de rifle. Fechou. Fire in the hall. Não lembre se é agachado ou se é em pé. Fire in the hall. Fire in the hall. É, acho que é em pé. Não, não, não. Marca o leque pra mim, Rock. Tô marcando. Tô marcando. Ó, rifle deles, Joe. Tem mais? Tem mais? Tem mais? Refle B, rifle B, Joe. É o Pong. Não, é. Não, não, ele rodou, ele rodou, ele rodou. Ele tá pro fundo. Calma, vou em fundo. Dois A, dois A. Dois A, dois A. Tem um 3, Joe. Vou focar um mal perto. Bombe lá, bombe lá. Bombe lá, bombe lá. Boa. 3 segundos. É rifle agora, é rifle. É CC, é CC. Rock, HP é seu, Rock. Galera da Pitbull deu uma somedinha. Não, é. O time da Misca aí, ó. Fundo ou fonex? O da Misca novo aí, eu não sei como é que tá, né? As duas, as duas. Aquele time da Misca lá deve manter, mano. Isso aí é baixaria, é baixaria. Aí é baixaria. O time é bom, porra. O time do Rumba-Lex é bom. Porra, não é muito bom, Menor. Não, é muito bom. Nossa, esse Gu vai me xingar, mano. É o segundo round que eu dou uma quebrada nele. Bora, 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 rapaz. Não é uma pegada. Pô, eu acho que esse Gu é o Duque, Menor. Flexnerd, Flexnerd. Ele diga o Duque. Os caras vão botar o Duque pra jogar de pin 10. Porra. O Gu é o Gu, cara. Não sei, né Menor? Não sei. O Duque deve ser o ganho ali. O Duque sempre foge de mim nessa safe, filho. Duque é a energia, Manor. Faz bomba aí alguém lá, faz favor, Manor. Tá quanto? 2x0? Eu vou fazer, vou fazer. 2x0, 2x0, senhor. Bom meio que eu tenho aí no Connex total. Bom meio, bomba esse meio aqui, Manor. Eu acho que eu errei, Tom. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Rapaz, gente, hoje esse cara tá servindo. Porra que tá... 5x de vida, Manor. Tem aí, Conex. Tem novo, Conex. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, velho, deixa eu matar o cara do fud aqui, vou pegar do A. Tô com de vida aqui, Manor. Tá avançado, Léo. Tá avançado aí. Tá avançado aí. Eu vou matar o cara pro meu peguei, Conex. Vá o fardo, Léo. Vá o fardo, Léo. Coteiro aí, ó. Tem Conex aqui embaixo. Vá o fardo, Manor. Se quiser avançar no madeira aí. Dá o fardo aí, Léo. Peguei fudo. Tá sem single, tá sem single. Vou pegar do A aqui. Tem um bomb, tem um bomb. Pega do A aqui. Bora fazer B. Vai, vamo B, vamo B. Vai, 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 vai B. Só tem um B, só tem um B. O outro tava A. Tendo bombar. Tá bomba, Cipau. Planta essa farofa aí. Tô plantado. Esse cara tá não. Lerco o olho. Tem dois de rio, vem. Ct é teu, Tontão. Ct é teu. Será que os moleques da mista que vão ganhar? Ct é seu power. Nossa, o cara tá com igual o ful na mão, filho. Ct, ct. Bora, dá caramba, bora. Ó, morreu um coxa, vai morrer o próximo. Vai, morre o próximo. Vai, Tontão. Caralho, Tontão. Olha você estrifando. Metei todo o corpo, viado. Fica do estrifo e do Tontão, viado. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Parece o quilômetro. Agora eu estou estrifando. Parece a minha pica. Metade pra fora e metade pra dentro. Caralho, moleque. Fiz bomba L. 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 Guilhoso, guilhoso, guilhoso. Bomb has been planted. Que isso? Que bom? Caralho, Duke. Tá zaralhando. É essa porra mesmo aí, mano. 4x0, Duke. Que porra é essa? Aí, essa merda aí. Tá maluco. Feito curso. Fire in the hole. Aí, o bicho maluco é desse garral nacional, mano. Tô no matão, caralho. É o Duke jogar pra caralho. Ah, mano. Ah, mano. Aí eu... Tiquei, gostei. Passou, passou, Joe. Perdeu o respeito, mano. Perdeu o respeito. Pera de se esperar aí, essa merda. 4x0, o maluco. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, mano, vamo me BRzzar não, hein, mano. Pelo amor de Deus. Tá quanto? 4x1, né? Vamo entrar na minha mente. Tá, agora vai ser ação. Fire in the hole. Fire in the hole. Bombo. Vai avançar, menina. Vai avançar. Peguei. Peguei o doce, né? Vem vim vim. Vem vim vim no rock. Tá avançando o meio base. Tá, vou bombar o bomb. Bombei o bomb. Amassar muito, amassar muito. Tem meio, tem meio. Deixe meio, desce meio, desce meio. Desce meio, desce meio, desce meio. Tá avançando. Posso, virar nada. Peguei vida. Um novo KO de vida, meio KO de vida. Meio KO de vida, meio KO de vida. Ah, meio, meio. Calma, 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 calma. Deixa eu ver o jogo. Não, tá meia. Pô. Só fechar agora rapa Só fechar pô, fazer o feijão com arroz aí entendeu? O Ducuzinho falou que eu tô lagado, eu tô nada mano, tava cravadinho ali Ele é o primeiro que eu vi Pô, o Ducuzinho fez a bomba toda errada aí, mano Eu vou... Eu vou... Pegar o spawn do meio aqui, mano Ai galera, tá rindo de tu hein Duque Tá rindo de mim, claro que tá rindo de mim Coringa choque, olha o tonta dele Pô, chega na final treme hein Duque Falaram aqui hein É, eu também acho Pessoal do grupo aqui do... Do grupo do cacete Um é um... Porra, um é um... Maior que você, ai não, o maior que você é impossível O outro... Tá lagado, cara, ele mata até essa parede, filho da puta do caralho Bora, dá pra dar 5x0, mano Vamos dar 5x0 nos ruins aí, cara Bora, só acerta Ganha a trocação nesse fundo aí, rebenta o fundo, mano Bora, vamo matar o do meio primeiro, pera aí Gata em mim já É um mato do fundo não Gata em mim, meu caralho Vai jogar tem um... Não joga ID nem na CDP, vou jogar agora Cê foi pro connec, cê foi pro fundo, cê foi pro dedo? Jolt ruxo, cê foi pro connec com, tô com o show, ué Ué, bom pra ele, cadê ele na CDP? Nada mesmo, vou... Olha lá, ruxou de novo aqui, ó Ó, olha isso Até aí irmão, te salvei Tô com o face de vida Pode, pode, pode Eu vou xingar Eu vou xingar Eu vou xingar Puxa o fundo não, xa o fundo irmão Pô, tô falando, cara Matei fumo Todo mundo ruxa mesmo Avançado fonteiro comigo? Eu ruxei, eu ruxei, eu ruxei Ruxei que tê Matei Não, ninguém CT, tanto aí Vai No caralho, filho da puta Meio, meio, meio comigo Meio, meio, meio comigo Tem meio Tem meio Caralho, tomo 4 doar um jogo, vinho Hum Da cara aqui, pô Só uma catapinha Bora, dá pra dar 5 a 0 suazinho, mano Só fica suave Aqui Log chat pro... como é que é o nome? Moto, moto Calma, Duke Calma aqui pro planeta, calma Calma Ai meu deus do céu, velho Respira Um, dois, três, conta Vai fundo Vai fundo Vou fundo pro voo hein Olha só o Conec Eu vou roubando Sabia, mano Caralho Fire in the hall Corri Conecão, mano Conecão, Conecão, Conecão Bec me, bec me Morreu Bom, bom bom, 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 amigo Vou pôr, marco Pera, pera Confado lá no Conecão Bom, 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 bom B, bora nele, bora nele Dois puteiro, dois puteiro Comeu, comeu, comeu Tá bom ainda PK, vai vir o Conec Costa aí velho Um bomba ainda, pega primeiro Conec Costa, Conec Costa Ah tá, tô mirando E fundo também, cuidado Vai É os três, é os três É, vai vir o Conec e um Deu um tiro Um de vida do Rock PK Tá lá do Rock Rock Veio meio Porra achei que tava os três velho Match point hein É complicado Tentou os favoritos O Pedrinho falando pra respirar é foda Respira, respira, isso que fala sou eu Mas jogaram... A pré temporada dos cara foi boa Bora, bora Vem se vão rapa Vai jogar meio comigo Renato, a gente tinha round de gato Meio não, quer dizer Mata esse cara aqui Ó o feio aqui, tô com 50 de vida velho Tá com um de vida o moleque de vida Vai abrir, vai Tá bom, matei bomb Vambora 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 Ó o Conec, ó o Conec Meu Deus, voltou, voltou mano Um Conec Mano, um B e um Conec Matei Conec Tô Tô Tera 2B1 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 Mano Quer apertar? Deve que fazer um round Não, tô azul Tá Bom, tô azul Ele pode vir? Meio, meio, meio Meio, meio Tá com um de vida na bomba Tá com um de vida aí ai meu deus do céu vai tomar no comando só vindo de jogar para estressar mesmo né velho para mim no ponto de baixo agora Renato posso levar essa conecta agora vai avançar bem envolvido olha 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 eu estou morrendo atrás da parede atrás da parede mano foi nem tanto do aqui bombei o treino você em bomba Renato eu bombei uma bomba vai ser o round do GG tem bomba 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 calma to com um dois fundos para cara bora rodar matei um fundo matei os dois to com um de vida hein valoriza ai mano tem CT já galera ta pijando para perder né mano o 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 do que o 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 valeu até meio-dia os ideis aí valeu valeu o valeu o até meio-dia hein pra entrar logo o bagulho tamo junto galera mais um semanalzinho aí do quilão porra mec tá ligado campeão botar aqui né time da michic ganhou foi duro jogão jogão finalizar torneio aqui jogão da porra e é isso meus crias tamo junto amanhã amanhã não vai ter live tá ligado só pra lembrar vocês amanhã não vai ter live e essa parada irmão tá tem alguém jogando pb mano point blank deixa eu procurar aqui point tá ao vivo no pb ninguém não cai ninguém não tamo junto aí meus crias só um abraço aí no coração de vocês até segunda-feira aí valeu abraço é nós tchau 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 tchau